Bom dia a todos, nosso abraço fraterno, cada um a cada uma que aceitou o convite da Fundação Perseu Abramo, a Fundação do Partido dos Trabalhadores, para nesses dois dias, 15 e 16 de junho, temos a oportunidade de fazer uma reflexão ampla, profunda, a respeito da situação do nosso país, sobretudo diante da presença de um governo ilegítimo, esperamos por pouco tempo, provisório, mas certamente os seus efeitos já se fazem perceber a partir da inflexão que o Brasil vem sofrendo pelas opções do que nós devemos aqui identificar como sendo o Plano Temer. Esse é o objeto da nossa reunião, uma análise do Plano do Temer, do governo Temer, a partir então do seu início, do seu desenvolvimento e perspectivas. Quero, portanto, agradecer muito a todos que ajudaram a construir este seminário. também o nosso abraço aos que nos estamos acompanhando pela TV FPA, mais uma oportunidade de a gente ampliar as nossas discussões para além aqui de São Paulo, levando para muitos que nos acompanham, certamente uma parte importante dos nossos estudantes, dos nossos alunos, que tiveram a oportunidade de passar pela programação de cursos de capacitação que a Fundação vem fazendo. Bom, esse seminário, o Brasil do golpe, o Plano Temer sobre a análise, ele terá quatro mesas, nós estamos iniciando a primeira mesa nesta abertura, cujo objetivo é tratar das políticas públicas regressivas, sociais, culturais e para as mulheres, a igualdade racial dos direitos humanos. É um painel amplo sobre a questão social e as intervenções do Estado brasileiro. Nós teremos, a partir da tarde, a continuidade do seminário, mas aí já com uma mesa cujo enfoque a política econômica e a subordinação externa. Então, vamos olhar um pouco a perspectiva da economia e da relação do Brasil com o mundo. E, com isso, nós encerramos a programação deste primeiro dia. Retornaremos amanhã, também no mesmo horário, aqui no mesmo local, já então para tratar da mesa cujo tema é a reversão do papel do Estado. Também a perspectiva de olhar as ações em torno daquilo que se constituiu como uma perspectiva de fortalecimento do Estado brasileiro, desde os governos liderados pelo PT e, agora, essa inversão que aponta justamente para uma nova onda de privatização, concessões e redução do papel do Estado, especialmente naquilo que é atributo fundamental, já que, inclusive, a proposta que está em discussão levada pelo governo Temer para o legislativo, de correção orçamentária, apenas e tão somente em função da inflação passada. Obviamente, isto para as chamadas despesas primárias, o que significa dizer que as despesas financeiras poderão continuar crescendo acima da inflação. E terminaremos, então, esse seminário tratando do tema A Resposta Política das Esquerdas, a tentativa de, então, ver a possibilidade de uma convergência a partir do diagnóstico e a atuação de diferentes partidos que aceitaram participar deste debate. Bom, sem mais demora, o nosso convite para que venha participar aqui da mesa, a Nilma Lina Gomes, que já agradecemos o seu empenho em estar conosco, a Nilma é pedagoga, ministra das Mulheres e da Igualdade Racial dos Direitos Humanos no governo da presidenta Dilma. Muito obrigado, bem-vinda, Nilma. Na sequência, também chamamos o Juca Ferreira, sociólogo, ministro da Cultura do governo da presidenta Dilma, ex-secretário de Cultura aqui do Instituto de São Paulo. Muito obrigado pela presença. E também teremos aqui agora, ao qual convido, a Márcia Helena Carvalho Lopes, assistente social, ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate da Fome do segundo governo da presidenta Dilma. Muito obrigado. Sei que levantou muito cedo hoje de manhã, não é isso? Por uma razão muito importante, inclusive porque foi dormir muito tarde ontem, uma vez que colheu mais uma rosa no jardim da sua vida. Não é isso? Então, parabéns. Foi ontem, aniversário. Bom, a ideia daqui da nossa dinâmica, que cada expositor terá a possibilidade de fazer a sua manifestação ao redor de 20 minutos, nós avisamos para a possibilidade de prolongar por mais 10, de tal forma que a gente teria aqui em torno de uma hora e meia à disposição. E, na sequência, então, um diálogo com os presentes e também aqueles que tiverem interesse e condições de que nos acompanhem pela internet também fazer as suas questões. Então, bom dia para todas e para todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco das nossas reflexões nesses últimos dias, nesse último nosso governo. Um mês e pouco. Eu quero agradecer a Fundação Perseu Abramo por ter convidado para participar aqui, dessa mesa. Quero agradecer, na pessoa do Márcio, a todos da Fundação Perseu Abramo pelo convite, cumprimentar meu querido colega Juca aqui, cumprimentar a Maria Helena também, prazer estar com vocês. Bom, eu queria, em primeiro lugar, era parabenizar a Fundação Perseu Abramo pela realização do seminário desses dois dias e, principalmente, pelo fato de começar a discussão do seminário por esse tema. Eu queria parabenizar o tema das políticas públicas regressivas, sociais, culturais, para as mulheres, igualdade racial e os direitos humanos. É que nós sabemos que, na nossa tradição, nas nossas lutas progressistas, não necessariamente esses são os temas que iniciam debates como esses, de conjuntura. Então, é bom saber que a gente começa debatendo esse tema, porque ele tem tudo a ver com o que vai ser discutido na mesa seguinte, que é a discussão das relações econômicas e, depois, quando pensarmos em caminhos a seguir, etc., ao longo desse seminário. Então, eu queria parabenizá-los por isso. Eu organizei, então, a minha fala fazendo uma análise que eu vou chamar, sim, de uma análise numa perspectiva da diversidade em relação ao golpe. Eu acho que, tendo estado trabalhando no governo Dilma, primeiro na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, como ministra da CEPIR, e, depois, da reforma administrativa, ter sido convidada pela presidenta para continuar com ela e com a equipe dos ministros e ministras, assumindo o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, eu penso que a minha contribuição será muito mais em como que eu vejo o golpe e as implicações desse golpe nessas áreas, que são áreas que eu considero nevrálgicas para a nossa sociedade, para o governo, para a sociedade democrática. E são áreas, inclusive, que, nos últimos 13 anos, elas vieram a ocupar o espaço de políticas de Estado, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o governo federal. E isso também, nós temos a repercussão desse tipo de orientação política nos estados, nos municípios, no DF, onde o PT atuou e atua na liderança do governo. Então, eu acho que eu vou tentar, então, dessa perspectiva, conversar com vocês de como que a situação que nós estamos enfrentando agora, ela afeta essas áreas e o que eu considero como estratégias, digamos assim, de resistência que nós estamos construindo já e devemos continuar construindo nesse contexto. Primeiro, eu diria que o golpe, ele faz uma articulação conservadora, eu diria assim, entre contexto e concepções. Acho que ele está eivado dessa articulação que eu vou chamar uma articulação conservadora. no que diz respeito ao contexto, é um contexto que todos nós sabemos, estudamos, nos confrontamos com ele, tanto nas nossas ações políticas, quanto nas práticas acadêmicas, intelectuais, que é o contexto do neoliberalismo e de um reordenamento do capitalismo, que nós vivemos no mundo, não só no Brasil. Ou seja, nós todos sabemos que o golpe não tem uma dimensão localizada, simplesmente. Ele está aqui no Brasil, mas também está em outros lugares, ações semelhantes, parecidas, em curso. Nós temos, então, nesse contexto, um avanço de forças conservadoras. Nós temos uma contra-ofensiva, eu diria assim, às lutas contra-hegemônicas que nós temos desenvolvido ao longo dos anos, e aí articulando movimentos sociais, governos de esquerda, intelectuais, militantes, etc., nessa ofensiva, é uma ofensiva, melhor dizendo, a essas lutas contra-hegemônicas que nós temos desempenhado e que temos feito frente a esse capitalismo globalizado, ou capitalismo global. Em termos de contexto também, eu vejo uma articulação extremamente conservadora, entre a política, como nós já temos analisado em vários momentos, a grande mídia, o empresariado, o legislativo e parte do judiciário, e uma estrutura de corrupção, que muitas vezes ela é utilizada como justificativa para se cometer atrocidades ou justificativa para injustiças, e não justificativa para, de fato, superar e eliminar a corrupção e os processos que a produzem. Então, nós temos também do plano internacional uma situação que vem caminhando, que é a situação dos BRICS, e quando nós olhamos os BRICS, não é isso, Márcio? Nós temos aí os países emergentes, que estavam se articulando do ponto de vista de uma articulação econômica, outra, para fazer frente às grandes potências que nós temos no mundo hoje, então, se nós olharmos para cada um, e eu imagino que na segunda mesa essa discussão vai ser mais consolidada, para cada um dos países que formam um BRICS, nós teremos aí uma ofensiva muito forte contra essa articulação e a possibilidade do que os BRICS trazem, com todos os limites que nós podemos analisar e com todas as questões que nós podemos colocar. E, dentro desse âmbito mais internacional, eu diria também que tem uma ofensiva muito direta ao que nós construímos, nós, Brasil e outros países emergentes, como se costuma dizer, outros países na luta contra a hegemônica, que eu prefiro falar, nós temos construído do ponto de vista internacional da cooperação Sul-Sul. Então, a perspectiva de uma cooperação Sul-Sul, a perspectiva de uma articulação entre países que formam esse eixo metafórico do Sul, que nós temos construído ao longo da nossa história, também está aí colocada enquanto um contexto. E nós sabemos que, desde o governo Lula, a relação do Brasil, América Latina e com os países do continente africano, ela mudou significativamente, melhor dizendo, na política internacional, e nós temos aí mudanças, avanços e outras perspectivas em termos de cooperação Sul-Sul, a ponto de, no Brasil, no plano da educação superior, nós hoje temos duas universidades federais e internacionais, dentro do plano de interiorização e internacionalização do ensino superior e na relação com os países do eixo Sul-Sul, que é a UNILA, que faz toda uma relação com a formação de estudantes do Brasil e de países da América Latina, e a UNILAB, que faz toda uma relação entre os estudantes brasileiros e dos países africanos de língua portuguesa. O NILA, lá em Foz, e o UNILAB, lá em Redenção, em São Francisco do Conde. Isso eu estou falando do ponto de vista acadêmico, que é a minha área de atuação como professor universitário, mas cada um aí vai saber citar outras articulações possíveis dentro de uma ideia de cooperação Sul-Sul, mais horizontalizada e mais, digamos assim, de empoderamento para os diferentes participantes dessa cooperação. E isso tudo em estado de formação, em processo, nada concluído, com limites, etc., mas é uma mudança que nós assistimos ao longo desses últimos 13 anos no Brasil, e nós podemos também fazer uma perspectiva ou outra de pensar nos últimos 13 anos na América Latina, em outros países do mundo também. E o que significa a liderança do Brasil nesse contexto. Então, esse contexto, que eu diria que é um pouco, são algumas características desse contexto, ele é invado de concepções. E algumas concepções que nós vamos observando na forma como as políticas, nesse um mês, já estão se delineando. A ideia que nós sabemos do mundo gerido pela economia de mercado, dessa visão conservadora do mundo, uma ideia de criminalização, de lutas e de movimentos sociais, de um certo pavor das articulações da sociedade civil. Uma aversão à diversidade, eu diria isso também, que é uma característica de uma concepção, uma concepção muito homogeneizadora de sociedade, das próprias políticas e dos sujeitos dessa política. E, claro, uma concepção patriarcal, uma concepção misógina, uma concepção racista e uma concepção LGBTfóbica e fundamentalista da sociedade, do mundo e do ser humano, das pessoas. Então, eu diria que essa articulação conservadora, que eu estou chamando, entre contexto e concepção, é um pouco esse pano de fundo, ou esse pano, nem é de fundo, é onde nós estamos navegando, digamos assim, vivendo nesse momento. Claro que isso tudo não é de um mês, isso é um processo que vem acontecendo ao longo da nossa história e tem uma culminância pelas condições políticas, econômicas e golpistas que nós tivemos nesse momento em que estamos. Então, nesse sentido, essa articulação conservadora que possibilitou o golpe, na minha perspectiva, ela tem como destinatário não só o governo, ou os governos progressistas, ou os partidos de esquerda, ou mais a esquerda. O principal destinatário das ações do golpe, das suas políticas golpistas, são as políticas públicas, sociais públicas, de caráter emancipatório, eu vou chamá-las assim, e mais ainda, os sujeitos dessas políticas, e aí eu entro especificamente naquilo que eu quero focar nesse momento. No Brasil, essas são políticas que, ao longo desses 13 anos, elas se tornaram reais nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Essas políticas se tornaram reais, concretas, com todas as tensões que elas trazem, porque é construir políticas emancipatórias que visam não só o plano econômico, mas também o plano cultural, o plano de gênero, étnico-racial e etc., não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas tem que ter muita coragem para tentar fazê-la. E é isso que nós temos tido ao longo desses anos, coragem para implementá-las e coragem para debater com a sociedade organizada, debater com o Congresso, com a universidade, os caminhos a seguir na construção de uma democracia que considere essas dimensões como dimensões essenciais, importantes para a consolidação de um Estado democrático. E esses sujeitos que constituem os coletivos diversos, que são beneficiados, digamos assim, por essas políticas, são sujeitos dessa política, melhor do que beneficiados, esses sujeitos, eles são aqueles sobre os quais pesam a nossa herança colonial, nossa herança patriarcal, nossa herança escravista, nossa herança adultocêntrica. Então, pobres, povos do campo, ciganos, negros, negras, indígenas, quilombolas, mulheres, população LGBT, entre tantos outros. E atacar as políticas públicas e sociais emancipatórias, atacar as políticas de ação afirmativa, que também nós implementamos ao longo desses 13 anos e compramos essa briga junto com as forças conservadoras, na escuta do que os movimentos sociais trouxeram para nós como Estado, como governo, pensando assim. Invadir as terras indígenas e quilombolas, alimentar a cultura do estupro, atacando as políticas que visam a igualdade de gênero e racial, atacar as políticas dos direitos humanos, manter-se insensível diante do genocídio da juventude negra, implementar um retrocesso nas políticas e programas sociais, estagnar as políticas culturais, estabelecer uma política do horror e do fundamentalismo no legislativo, legitimar a ação de neutralidade cínica do judiciário e de neutralidade estatal diante da relação entre economia, política, cultura e exclusão são características de governos golpistas. Então, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência do que nós estamos vivendo. E tudo isso é um contra-ataque, eu volto a dizer, aos sujeitos que formam coletivos diversos e que na concepção e na prática conservadoras são vistos como carentes, invasores, agitadores, terroristas, destinatários, meros destinatários de políticas, consumidores, indigentes, sem moral, arruaceiros, no limite, não humanos. Por isso, atingem tanto os direitos humanos, uma onda conservadora e uma onda golpista. E, em contrapartida, também, esses mesmos sujeitos que formam esses coletivos diversos na concepção e na prática emancipatórias são vistos e atuam como, ou mais ainda, eles se colocaram na sociedade e se colocaram no campo das lutas políticas, para o Estado, etc., etc., como sujeito de direitos, como sujeitos diversos, como sujeitos históricos, como sujeitos de políticas. E isso faz toda uma diferença. E isso faz toda uma diferença no Brasil e no que nós temos visto ao longo desses últimos anos na nossa sociedade. Ou seja, eles são aqueles que agem, que tensionam, que pressionam, que demandam do Estado e da sociedade e, ao fazer isso, provocam mudanças e têm provocado mudanças. Mudanças que mexem com as elites, mudanças que mexem com o imaginário das elites, mudanças que mexem com o poder, mudanças que mexem com o poder econômico. Por isso, essas mudanças são estruturais. Elas não são passageiras. Elas não são mudanças que podem, daqui a um tempo, simplesmente ser retiradas. Então, eu acho, tenho certeza, não acho, que por mais que a ofensiva golpista esteja aí e, nesse um mês, nós estamos vendo quais são as bases que estão sendo lançadas e nós continuaremos lutando contra o impeachment para derrubar o golpe, mas nós estamos vendo aí estruturas políticas alicerçadas nessa ideia de uma retomada de um Estado de coisas em que os sujeitos coletivos e os sujeitos diversos não sejam tão sujeitos assim das próprias políticas que reivindicam. Então, nesse sentido, essas políticas estruturais, elas provocam o Estado a enfrentar as políticas de emprego e renda diferenciadas. Políticas redistributivas, e aí entram numa discussão tremenda no campo da economia, que são essas políticas redistributivas. As políticas afirmativas aí, porque visando mulheres, negros, indígenas, população LGBT, são políticas específicas pensando nesse grupo, juntamente com as outras políticas sociais que têm que pensar o combate à fome, combate à pobreza, às desigualdades de toda e qualquer ordem. Também, essas mudanças estruturais, elas forçam o nosso Estado a construir políticas culturais diferenciadas, e isso o Juca vai poder falar muito melhor do que eu, e políticas de direitos humanos. Então, o golpe, e aqueles que o constroem, que o produzem, que o alimentam, são aversos à diversidade, na minha perspectiva. Eles têm horror à equidade, na minha perspectiva, boicotam a justiça social, banalizam os direitos humanos, e querem matar as políticas de gênero, igualdade racial, juventude e direitos humanos, por inanição, até estirpá-las. Essa, na minha leitura da estratégia golpista que vem por aí. E, para os golpistas, é demais ter no poder um ex-operário e uma mulher ex-guerrilheira. Para uma concepção que tem aversão à diversidade, é demais para as forças conservadoras que tramam e tramaram o golpe, enfrentarem isso no Brasil durante tanto tempo e continuar enfrentando. E, inclusive, irradiando isso para o país todo, não somente no poder do governo federal. E como que isso, então, se comprova no Brasil? Isso que são as minhas reflexões e as minhas análises. Basta que nós vejamos essas ações iniciais, tomadas pelo governo interino golpista, ilegítimo, e como o foco tem sido os direitos trabalhistas, a política agrária, a cultura, a educação, os programas sociais de combate à fome e à miséria, a política de moradia, a demarcação de terras indígenas, de terras quilombolas, a reforma agrária, as políticas de gênero, de direitos humanos, de juventude e raciais, como eu já falei antes. E como isso se concretiza, na minha perspectiva, com a própria reforma ministerial que nós assistimos, que foi o primeiro ato do governo, e essa reforma ministerial que resultou em fusão de pastas estratégicas para nós, lei SMDS, lei SMDA, MCTI, o próprio MINC, que depois volta atrás, e com a extinção de pastas também com políticas consideradas estratégicas que são, digamos assim, um pouco a marca identitária do PT, a marca identitária da esquerda brasileira, quando traz as questões do Ministério das Mulheres, igualdade racial, juventude e direitos humanos, e também quando extingue o MDA, porque o MDA no início era uma fusão, e hoje nós podemos falar que é uma extinção, na medida que as suas competências vão para a Casa Civil. E a gente sabe quem está na Casa Civil, quais são as discussões que lá estão. Bom, isso se concretiza também, essa força conservadora que está aí colocada, com um discurso econômico associado com um discurso fundamentalista, que vai animando e que vai alicerçando as supostas mudanças para colocar a economia e a presença internacional do Brasil rumo ao que as agências internacionais querem, pensam ou desejam. E também se concretiza com o desmonte do Estado democrático e de direito, com a implantação de um Estado que vai, aos poucos, cada vez mais se tornando autoritário, que se pretende também centralizador. Claro, isso é característica de um Estado não democrático. Então, o golpe não é um processo imediatista, nós sabemos disso. Ele foi pensado, ele foi orquestrado, ele foi tramado, na minha perspectiva, não é de agora. E ele é um projeto de Estado, ele traz um projeto de Estado, ele traz um projeto de sociedade e ele traz um projeto de governo. É isso que está colocado enquanto núcleo, núcleo duro da concepção e da prática dele. E, além desse caráter autoritário e invasivo, ele traz aquilo que todos nós já sabemos, que é uma quebra da institucionalidade democrática. E, na hora que faz isso, desrespeita o direito do voto de todos nós, cidadãs e cidadãs. Então, nós podemos pensar que esse golpe, ele começou a ser tramado, digamos assim, desde que o governo do PT assumiu o poder em nível federal, nos Estados, no município, no DF. Mas, na realidade, eu queria trazer uma reflexão para todos aqui, de que a motivação e a orientação do golpe data, na minha concepção, dos tempos coloniais, escravocrata. Eu quero dizer que, no golpe, nós podemos ver com nitidez um imaginário colonial do mundo. Quando os europeus cá chegaram no Brasil, a primeira frase que nós, pelo menos, lemos nos livros de história, não sabemos se foi essa, mas os livros dizem que sim, foi terra à vista. É isso? Terra à vista. Outros sujeitos à vista, que não eram sujeitos, só podiam ser coisa. Aquela população autóctona, que ali estava. E, nesse imaginário colonial que nós temos incrustado em nós, Brasil, e sociedades que foram colonizadas, também no Brasil nós temos o quê? Capitanias hereditárias, lei de terras. Então, se nós formos pensar, essa tensão entre forças emancipatórias e forças conservadoras e um embrião do que poderia ser no momento em que se conseguisse que o golpe surgisse, ele estava aí já há muito tempo brotando, digamos assim, sendo alimentado, ao mesmo tempo que nós, e desde os tempos coloniais da resistência indígena, resistência escravista e tantas outras, também alimentávamos, tramávamos e construímos forças de resistência e forças conservadoras, forças emancipatórias, melhor dizendo. Bom, então, esse imaginário colonial e as práticas coloniais, além desse caráter que eu estou chamando a atenção de ser impositivo, de autoritário, ele se alimenta de algumas lacunas e de algumas brechas que nós deixamos. Então, se nós analisarmos, basta a gente fazer uma análise bem detalhada, que nós vamos dizer também que nós deixamos brechas em termos políticos, em termos culturais, em termos sociais, em termos econômicos, e que também possibilitam entradas estratégicas que os golpistas fizeram e estão fazendo no nosso país. Eu acho que é uma leitura de cuidado para nós mesmos e uma leitura de alerta para como que nós temos que nos organizarmos para reverter essa situação, reverter esse quadro. Por isso, as políticas que alimentaram, que alimentarão, melhor dizendo, o golpe, elas só podem ser regressivas. Não tem outro jeito. Não tem jeito de ser outro tipo de política. E essa atual crise que nós chamamos da crise política, etc., ela possibilita o surgimento de propostas que representam um grande risco de retrocesso para o país e são propostas que andam na contramão dos direitos humanos, dos direitos sociais, dos direitos políticos. E é preciso reconhecer que muito dessa agenda golpista do momento, no momento, ele representa o acirramento de situações, problemas que nós já alertamos. Movimentos sociais, partidos, organizações, etc., em relação à luta democrática. E um deles é a agenda autoritária, fundamentalista do nosso legislativo, que nós temos acompanhado ao longo, e na tensão entre as forças democráticas e as forças fundamentalistas que estão representadas hoje na configuração do nosso Congresso. E essa tensão tem sido em relação a temas e ações que visam, por exemplo, o retrocesso no que diz respeito aos direitos sexuais reprodutivos, nós mulheres, a agenda quilombola e a agenda indígena e a questão dos territórios, aos direitos trabalhistas, a propostas que estão alicerçadas numa intolerância religiosa tremenda. E, quando pensamos na intolerância religiosa, tem um foco, são religiões de matriz africana, logo, eu posso entender como características do racismo também. E essa situação, portanto, ela merece para nós, ela é para nós um alerta também, e uma ênfase também, de que nós que lutamos pela consolidação da nossa jovem democracia, nós devemos continuar firmes na luta contra o golpe. E que a base legislativa do golpe, ela está pronta para ser implementada por um executivo golpista. Acho que são questões que nós temos que considerar. E aí eu quero só chamar a atenção, finalizando, para alguns desses temas. Redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. A PEC 215, em relação à demarcação das terras indígenas e quilombolas. O PL 5069, de 2013, que dificulta o atendimento da saúde às mulheres vítimas de estupro. A revogação do Estatuto do Desarmamento. O novo Código de Mineração. Lembra aí de Mariana, de todo o incidente que nós tivemos. O Estatuto da Família, que define de uma forma extremamente conservadora a concepção de família. E está em curso discussões sobre, por exemplo, a retirada da expressão população negra do Estatuto da Igualdade Racial, incluindo todas as etnias. E isso diz respeito a uma questão séria na luta de promoção da igualdade racial e nas políticas que o Brasil construiu. E mais ainda, a transformação da Lei 12.711, que são as cotas nas universidades sociorraciais, em cotas apenas com recorte econômico. Então, está em curso situações que nós temos lutado no legislativo e que agora nós vamos percebendo que a estratégia golpista é de criar um campo fértil para que essas ações possam ter sucesso e é o que nós esperamos que não. Então, na minha perspectiva, o que nós temos que continuar a fazer? O que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos ter que construir canais de debate, discussões, seminários, escrachos, marchas, ocupações, etc. Ou seja, é a sociedade civil pujante, demonstrando que não correspondem, não concordam com essa orientação de governo que está aí. E que nós queremos respeitar os mais de 54 milhões de votos que nós, democraticamente, elegemos a nossa presidenta Dilma. E 2018 é um outro momento para a gente fazer a conversa. Então, eu diria para vocês, finalizando, que nós estamos diante de um golpe que não é só parlamentar, como tem sido dito. E não é só midiático, como tem sido dito. Eu tenho repetido em vários lugares onde eu tenho passado e escrito em artigos também que esse é um golpe de classe, esse é um golpe de raça e esse é um golpe de gênero. E basta que nós tenhamos uma leitura um pouco mais atenta da foto da equipe ministerial para que a gente compreenda todas as dimensões do ponto de vista do qual é o lugar da diversidade nesse processo golpista. Todos homens, todos brancos, geralmente mais ou menos de uma mesma geração, com uma sinalização de uma determinada orientação heteronormativa, latifundiários, todos com, a grande maioria com processos no judiciário e alguns, inclusive, já envolvidos no Lava Jato. Só o retrato dessa equipe ministerial, por si só, já nos ajuda a fazer uma leitura densa e mais estrutural do que significa essa relação entre o golpe, as políticas de diversidade e aquilo que se quer implementar no país e que nós não deixaremos ser implementado, porque a democracia nos custou muito e nós vamos sempre continuar lutando por ela. É isso. Muito obrigada, gente. Bem, bom dia a todos. Eu, primeiro, queria parabenizar o Perseu Abramo. Tenho consciência de que aqui a gente não vai resolver essa atividade. Nem sei se a gente vai conseguir levantar todos. Eu mesmo gostaria de que a gente programasse um processo de reflexão com a mesma natureza que tem esse aqui, porque se nós não compreendermos profundamente, o porquê do golpe, porquê que pudemos ter chegado, depois de tudo que fizemos, como disse o compositor, termos chegado a essa situação. É evidente que tem uma colaboração dos nossos erros e das ausências e insuficiências. E isso eu digo com a maior tranquilidade. Inclusive, eu gosto dos debates aqui na Perseu Abramo, porque aqui a gente pode falar tudo. A gente está em casa e as preocupações de ser mal interpretado diminuem. Não são eliminadas, mas diminuem. Acho que a gente precisa desenvolver o senso crítico, porque eu estou percebendo uma dicotomia. A base social que deu sustentação a todo esse processo e que tem expectativas de continuidade nesse processo, como são de direitos, de uma democracia onde direitos e oportunidades iguais sejam a meta clara, tem uma expectativa de que a gente retome um processo e consiga recuperar a legitimidade democrática e o nosso governo. E nos que mexem na política institucional, eu acho que com um grande impacto no partido, eu percebo um predomínio da perplexidade. Não há tempo de perplexidade. A gente precisa recuperar o espírito de luta e estar à altura de um processo que está acontecendo na base social. A unidade democrática na base social se alargou bastante. Se alargou para a esquerda e se alargou em direção aos liberais e aos que acompanharam o PSDB no tempo que o PSDB investia na democracia. E, quando o PSDB passa a ser o fomentador do golpe, uma parte dessa base se desloca em defesa da ordem democrática e essa base está se dando nas ruas, nos movimentos, nos processos. Então, é preciso uma conexão, é preciso sair da perplexidade. E, para isso, é preciso que a inteligência, a reflexão, a crítica tenham uma presença forte. Muita gente se surpreendeu com a reação da área cultural ao golpe. Eles, praticamente, perderam a área cultural completamente. Não é que não possam recuperar, mas perderam. Ficando com frota, com figuras caricaturais do processo. Na verdade, mesmo os conservadores da área cultural deram um passo atrás. Evidentemente que o anúncio, como primeira medida do governo de extinguir o Ministério da Cultura, ajudou-nos muito a constituir essa base. Mas isso é o aspecto epidérmico. É preciso compreender profundamente o que está em questão nessa área, porque ela é parte dessa reflexão necessária. E eles estão em uma trajetória de tentar recuperar o tempo perdido em relação à área cultural e já tratam de algumas questões de uma maneira diferente do que o impulso inicial. Aliás, isso é preciso ser dito. Esse governo ilegítimo vive uma contradição. Por um lado, ele precisa adquirir características de legalidade, normalidade, de tranquilidade. E, por outro lado, ele precisa alimentar os lobbies que deram sustentação ao processo golpista. E alimentar demandas das mais caricaturais possíveis. Minha companheira aqui já levantou várias. Terras indígenas, direitos trabalhistas, quebra das restrições, a compra de terra por estrangeiros no Brasil. A quantidade é enorme de demandas ilegítimas, mesquinhas, menores. E, de alguma maneira, eles precisam alimentar para manter a base. Então, eles vivem. Eles precisam aparentar normalidade em um governo que respeita a sociedade, mas, ao mesmo tempo, eles têm níveis de compromissos que... Então, às vezes, eles anunciam de manhã uma medida e, de noite, voltam atrás. Ah, o Brasil não tem... Precisa se acostumar com a ideia que não tem condições de um atendimento público a toda a população na área de saúde. Aí, de noite, assinando para a privatização. De noite, o ministro da Saúde volta atrás em relação à declaração. Movimentos desse tipo pendulares estão acontecendo o tempo inteiro. E isso é possível perceber que se trata de uma questão estrutural. Eu sou dos que acham de que dificilmente eles se legitimam. Se o Senado aprovar o impeachment, isso não significa legitimidade. Pelo contrário, eu acho que isso pode criar uma situação de uma Venezuela invertida. A direita no poder, diferentemente de lá, mas um processo de ingovernabilidade como acontece lá no país. Acho que a tendência é essa. Porque eles precisarão, até 2018, botar esse programa perverso que eles têm compromissos. Eles vão botar na rua, eles vão gerar processos. Evidentemente, sempre sentindo a temperatura das ruas, a temperatura da sociedade, mas eles precisam fazer uma movimentação. Eles precisam desconstruir o Estado, os avanços no Estado foram realizados nos últimos anos, inclusive alguns até anteriores. Eles querem chegar a uma revisão até Getúlio, em alguns aspectos. Isso é que é impressionante. Mas até conquistas do governo Fernando Henrique e do governo Sarney estão em questão nesse momento. Então, a gente está vivendo um processo que é regressivo. É como, eu acho que, em última instância, é como se nós estivéssemos trabalhando o futuro, a possibilidade do Brasil dar certo no século XXI, enfrentando suas mazelas estruturais, construindo uma democracia que até hoje não se consolidou no Brasil, construindo um nível de soberania. Esse tema é pouco falado e a gente precisa falar. Nós não vivemos no vácuo. O Brasil é parte da América Latina e tem uma política que está sendo desenvolvida na América Latina e da qual esse golpe faz parte, inclusive, no modelo de atuação para desestabilizar a democracia. Então, todos esses aspectos estão em questão e vão vir à tona. E, se o Senado aprovar o impeachment e ele se mantiver até 2018, em algum momento nós vamos ter incorporado repressão ao movimento social, restrição da liberdade de expressão que conquistamos no Brasil. Vai ter que chegar até esse momento, porque a base social que experimentou essa possibilidade de se pensar o futuro, de enfrentar as mazelas, de alguma maneira vai resistir, organizada ou desorganizadamente, e nós teremos aí um nível de instabilidade onde a repressão e a força terá que fazer parte com um nível de presença muito mais forte do que nesse primeiro momento de um golpe, como já foi dito, que tem características de um golpe jurídico, um golpe midiático, um golpe que tem múltiplos aspectos na construção dele. Eu acho que a gente não pode compreender o momento que a gente está vivendo sem os nossos erros. Alguns erros por ausência de atitudes e, às vezes, por insuficiência conceitual, às vezes mesmo por uma certa mimetização da política tradicional. Eu acho que, na medida em que não foi incrementado e transformado em uma questão vital a reforma política, houve uma tendência de aceitação do modo dos operantes predominantes na política brasileira, que é fartamente exercitada pelos partidos de direita, pelas instituições da República em geral. E o fato de ter chegado a um partido com fortes vínculos com os trabalhadores e com as demandas sociais da população brasileira, implicava necessariamente de ter um gesto de ousadia, no sentido de colocar realmente na agenda política essa reforma. Porque ou se adapta ou reforma. A democracia brasileira foi capturada pelo poder econômico e a corrupção é sistêmica. Não há possibilidade de eleger um vereador, um deputado, um senador, um prefeito, governador, sem o apoio do setor empresarial. Não há possibilidade. E essa é uma das facetas da estruturação política, onde a corrupção passa a ser, e o uso de mecanismos extralegais, passa a ser quase que um acondicionante para a afirmação de qualquer projeto político. Mas, quando a esquerda se comporta como a direita, quem ganha é a direita. Eu acho que, além do mais, além desse erro conceitual básico, não deveríamos ter chegado tão perto nesse processo de mimetização. Pelo contrário, deveríamos ter sido o instrumento social de superação dessas deficiências da democracia brasileira e colocado, de fato, com o rigor e com a determinação que precisaria, porque não é fácil modificar mecanismos tão fundamentais para a ordem política do país. E isso aí nos tirou parte da legitimidade, parte da confiança da sociedade. E eu sei que o golpe é para enfrentar os acertos, o que há de investimento na redução da desigualdade, na construção de direitos, aqui detalhados. O tempo é curto, eu não vou repetir o que já foi dito, que eu tenho concordância. A causa do golpe é isso, é um enfrentamento de classe, é um enfrentamento de concepção de sociedade, é um enfrentamento entre a direita e a esquerda, é um enfrentamento entre a democracia. Mas a argumentação e a narrativa que foi constituída é em cima dos erros, porque é aí que estava a nossa fragilidade. E é preciso que a gente revisite. tem erros de todo tipo. E avaliar erros de uma experiência tão profunda, principalmente tendo uma base social que sustenta esse apoio, mesmo com desgaste, mesmo estando com críticas, mesmo estando menos do que revoltado, estando impaciente. A reconstituição da nossa base é óbvia, porque está se explicitando o conflito social de projetos. E eles vão ter que botar na mesa e explicitar todo o seu projeto antissocial, antissustentabilidade, antidemocrático e contra a soberania brasileira. Essas quatro características já dão necessariamente um quadro onde a esquerda tem uma possibilidade de retomar o projeto de disputa política com condições de construir uma nova hegemonia política. Mas isso precisa rever a crítica nesse momento. É fundamental a capacidade de compreender a complexidade do processo que nós vivemos. Eu me lembro que uma das primeiras reuniões que eu participei com o presidente Lula surgiu uma constatação de que a situação que nós teríamos que enfrentar não tinha, em muitos aspectos, não tinha pensamento constituído. E o presidente Lula disse, nós vamos ter que navegar sem carta de navegação. Nós vamos ter que ter uma capacidade enorme de construir soluções para problemas grandes, médios e pequenos, sem ter exemplos anteriores que deem sustentação. Isso foi feito em muitos aspectos. O que foi construído no Brasil é muito forte e é a base da possibilidade de a gente ter coragem de fazer essa crítica e autocrítica necessária para que a gente possa retomar rapidamente. porque está havendo um descolamento entre o espírito de luta e de combate e de defesa da democracia e uma perplexidade excessiva nas instâncias partidárias e dos que operam na política institucional. Voltando à área cultural, nós trabalhamos desde 2003 e acho que foi um acerto imenso ter levado Gilberto Gil para o Ministério. É um grande artista popular com um capital simbólico enorme, um dos maiores, da área artística no Brasil, ele disponibilizou esse seu capital pessoal para a construção de uma nova relação do Estado com as artes e com a cultura. E isso foi construído. Nós tínhamos certeza de que nós estávamos trabalhando uma área estratégica. Agora, ao mesmo tempo, a gente teve que se enfrentar o tempo inteiro com um certo economicismo, com um certo apego às demandas, reivindicações e direitos materiais da população, sem estender até a necessidade de compreender de que nós só daremos certo se nós incorporarmos a educação de qualidade ao acesso de todos e acesso pleno à cultura. porque, na verdade, a fragilidade cultural do país é tão grande que dificulta o que o país possa ter uma convivência democrática sólida, a aceitação do diferente, a superação dessas mazelas oriundas, às vezes, até como foi dito aqui pela minha amiga, de origem lá da escravidão, a sombra da escravidão ainda paira sobre a sociedade brasileira. No cotidiano, a gente percebe isso. Então, essa construção passava necessariamente pela afirmação de uma política de Estado da cultura. Isso não foi devidamente compreendido, e eu vou falar aqui com a maior sinceridade, por isso que eu disse no início que aqui é o lugar da sinceridade para mim, que aqui eu posso... O Márcio nunca reclamou desse nível de sinceridade absoluta. Eu até cunhei uma frase lá no Ministério, que é o seguinte, eu prefiro a aspereza da sinceridade do que a superfície aveludada da hipocrisia. Aí tinha um sambista uma vez, quando eu disse isso, disse isso da samba, e que me procura até hoje para fazer um samba em cima dessa frase. Hein? Vou fazer, eu vou me... me meter aí nessa atividade. Mas, na verdade, até hoje não se compreende completamente o que estava sendo construído e nem se vê a grandeza e a importância estratégica. Parte dessa confusão que aconteceu na sociedade, da facilidade de manipulação por parte da grande mídia e da direita, advém de debilidades culturais. Mas, eu diria mais ainda, os neopentecostais se aproveitaram do processo de assenso social para explicar que foi Deus, que eram os pastores, que era a religião, quando, na verdade, era um processo social de construção de direitos e de possibilidades e de oportunidades na sociedade. Isso a gente não capitalizou devidamente por falta de um processo político, cultural, educativo, de explicar para a sociedade o que é que estava sendo vivido e que aquilo era luta de classe, que aquilo era um processo político de enfrentamento de privilégios e desigualdades estruturais da sociedade brasileira. Os direitos foram vindo onde só uma pequena parte da sociedade compreendia completamente o que era que estava acontecendo. Então, eu conheço uma infinidade de gente beneficiada pela política educacional que hoje tem seus filhos estudando na escola. Conheço gente beneficiada pela Bolsa Família. Conheço gente que a explicação que dá é o esforço pessoal, Deus, o pastor e coisas desse gênero. Quer dizer, nós pecamos de ter encaminhado um processo de uma forma incompleta e o tempo inteiro o partido, o governo, subestimou a construção de um processo de política de Estado para alargar o desenvolvimento cultural da nossa sociedade, que, em última instância, é essa capacidade de compreender o mundo, de viver o mundo de forma positiva, desenvolver a capacidade crítica. Então, nós construímos, evidentemente, com apoio, senão não teria sido construído, mas sempre com uma fricção, uma imposição de um limite excessivo, que se expressava no orçamento, que se expressava na dificuldade, de fato, essa visão complexa da política que vai até esse território, fosse desenvolvida plenamente em outros territórios, ficando a depender da sensibilidade do outro ministro. Eu, aqui, estou fazendo essa ressalva porque estabelecemos várias políticas junto com o ministério dela, junto com o ministério do Patruz, junto com a área de educação, junto com a área de direitos, mas dependia da sensibilidade pessoal do ministro e ficava num território infrapolítico, de uma cooperação que dependia da boa vontade e da compreensão pessoal. O governo não conseguiu incorporar. Eu me lembro, volto ao nível de sinceridade radical, que no dia que eu era ministro interino, o Gil estava viajando pelo mundo, convencendo países a aprovarem a Convenção de Proteção da Diversidade, ele foi decisivo para isso, dos seis anos de governo, de gestão do ministro Gil, eu fui dois anos ministro interino, somando todas as vezes, porque era uma divisão de trabalho onde o capital simbólico dele a gente usou fartamente para poder afirmar certas políticas em vários planos, inclusive nesse plano internacional. Mas eu fui convidado para a primeira reunião do governo Lula, sob a criação de uma agenda social do governo, como a integração de toda a área. E eu estava lá de convidado. Aí chegou uma hora que eu disse, presidente, eu queria falar. Ele disse, pode falar. Aí eu disse, olha, a cultura tem que ser vista como uma necessidade básica, como comida, como moradia, como respeito social. É uma dimensão dos seres humanos, é o que nos diferencia dos outros mamíferos. E um governo que tem um matricial de esquerda não pode abrir mão do humanismo e dessa visão complexa da necessidade de que a política seja a representação da possibilidade de realização da condição humana de cada brasileiro e de cada brasileira. Eu fui instado a não falar disso. Só que, no final da reunião, o presidente Lula disse, gostei dessa visão de incorporar a cultura, porque isso alarga o conceito de agenda social. A gente teve o tempo inteiro para crescer, como nós crescemos na Constituição União Política de Estado, baseado na sensibilidade do presidente. Digo isso com a maior tranquilidade. Foi o que nos deu sustentação, apesar da repercussão social, da repercussão internacional do que fazíamos. No máximo, compreendiam com facilidade, há pontos de cultura. Pô, que bacana, como é que nunca viram que existem mais de 100 mil grupos na sociedade produzindo cultura, qualificando os ambientes sociais. Gostavam disso, gostavam de coisas, mas não conseguiam ver o todo. E, até hoje, a gente tem dificuldade de compreender de que construímos, até um certo ponto, eu até brincando digo, de 1 a 100, nós chegamos a 37,8 da trajetória que a gente precisa percorrer para disponibilizar acesso pleno à cultura a todos os brasileiros e brasileiras em todas as regiões do Brasil. Então, essa política foi construída sempre um pouco, sem conseguirmos quebrar completamente a subestimação dessa dimensão na construção de uma hegemonia no sentido gramistiano da esquerda na sociedade brasileira. Nós subestimamos. Parecia que nós estávamos aceitos definitivamente pela velha direita, pelos velhos oligarcas, pela velha elite econômica, quando, na verdade, muitos dos nossos parceiros que estavam ali dividindo as reuniões ministeriais, representavam outro projeto. Eu não tenho nada contra alianças políticas, ao contrário. Aliança política é fundamental, aliança política se faz com os diferentes. Mas, governo de coalizão, governo onde vários partidos participam, tem que ter um programa, e é em cima desse programa que você realiza as alianças. Não é esquartejando um governo, não é loteando setores do Estado e disponibilizando para que seja feita qualquer coisa, mesmo que até contraditório com o que está sendo feito no fundamental. Isso é um erro básico. Por trás, por baixo dessa discussão de governança, aí teve muita coisa de erro no sentido de que nós abrimos mão de hegemonizar o governo para que a sociedade percebesse, tivesse visibilidade de que projeto nós estávamos desenvolvendo. E que não é um projeto de esquerda, é um projeto de democratização da sociedade brasileira, um projeto de construção que qualquer sociedade capitalista desenvolvida tem possibilidade de incorporar, de direitos, de oportunidades, de abertura da universidade para os negros, possibilidade de respeito aos territórios indígenas, toda essa plataforma complexa que o governo desenvolveu, mas desenvolveu um pouco sem colocar como centro da possibilidade dessas alianças. A mim não me surpreendeu ministros saírem diretamente do governo para votar pelo impeachment da presidenta, que até dois dias antes eles estavam aparentemente servindo. Pois bem, nós avançamos muito. O nosso conceito básico sempre foi o Estado tem pelo menos três responsabilidades. Contribuir para o desenvolvimento simbólico do país, ou seja, apoiar as artes, apoiar os criadores, proteger o patrimônio e a diversidade cultural brasileira, desenvolver um nível de infraestrutura que possibilite que a nossa criação e que as nossas artes, a cultura e todo esse complexo simbólico se desenvolva o máximo possível. A segunda é reconhecer que a cultura é um direito, e, portanto, temos que disponibilizar para universalizar para toda a sociedade em todos os cantos do país. Isso é a segunda dimensão. E a terceira, desenvolver uma economia potente na área cultural, porque o Brasil não pode pensar que vai resolver seus problemas no século XXI, vivendo de exportação de commodities agrícolas e minerais. É ótimo que a gente tenha esse potencial de uma economia agrícola e mineral baseada em exportação de commodities. Mas as commodities variam. Aí eu já estou entrando na área, aí talvez ele corte o meu tempo, porque é na área dele. Mas, de qualquer jeito, quando está crescendo a demanda das commodities que nós produzimos, o Brasil vai de vento em poupa, a gente fica feliz, otimista, o futuro está presente no dia a dia nosso. Mas como as commodities entram em parafuso, quando a China tem problemas, quando a Europa está vivendo uma crise econômica, e os Estados Unidos, a gente não tem saída. Não tem saída. Quer dizer, é preciso desenvolver uma economia de alto valor agregado, uma série de economias. Acho que o governo Lula deu um passo importante, que foi essa potencialização do mercado interno. Isso cria possibilidades enormes. Mas não é suficiente. A gente não pode pensar apenas no consumo como o referente para o desenvolvimento econômico. A gente tem que pensar a complexidade do processo e as possibilidades que o país tem. E nós temos potencial na área cultural e na área artística enorme. Um exemplo concreto que construímos. Quando o governo Lula, o primeiro governo, quando nós assumimos, o Brasil tinha uma capacidade de fazer menos de 10 filmes por ano. Hoje, fruto de uma política que foi construída, nós estamos fazendo perto de 150 filmes por ano. A área de cinema e audiovisual no Brasil já é superavitária. Ou seja, o dinheiro que se bota é menor do que o dinheiro que a atividade está rendendo. E a gente ainda tem muita coisa para ser feita, porque a questão do mercado ainda não está devidamente colocada no centro como sustentação da atividade cinematográfica e audiovisual. Mas já é superavitária. Já tem mecanismos que geram processos de retorno sob várias formas, que é maior do que é investido. A música, nós já estamos preparados, já estávamos preparados para começar. E não foi o golpe que interrompeu. Na verdade, o corte foi cruel no Ministério da Cultura. Mostrou uma insensibilidade absoluta com aquelas merrecas que o Ministério recebe e que não garante a salvação de nenhuma república do mundo, por menor que seja. Mas foi cortado com a crueldade enorme, com a insensibilidade enorme, sem nenhum mecanismo de discussão. E nós tivemos que adiar, adiar, adiar. E a música vai ser muito mais fácil de nós chegarmos, porque é o que a gente melhor faz na área das artes e da cultura no Brasil. É o nosso futebol simbólico. E o problema é que foi desestruturada a indústria fonográfica e todo o sistema de promoção, veiculação e disponibilização das músicas no Brasil. E o Estado tem um papel de recompor essa complexidade. Não de estatizar a estrutura, mas, na verdade, incentivar para que a gente possa... E não é só dinheiro, não. Tudo o que fizemos, a regulação, a modificação da legislação atrasada, tem sido um fator importante de desenvolvimento. E era, às vezes, uma dificuldade, porque qualquer lobista que chegava no centro do poder tinha uma audiência maior do que nós, sem argumentação, apenas que representava setores que tinham visibilidade. Quer dizer, o governo não tinha uma consciência profunda do que estava sendo feito e era vulnerável a influências. Eu posso dar 1.397 exemplos dessa fragilidade. Bem, chegando hoje, essas manifestações, é fruto disso, de um processo de construção, é o Estado democrático funcionando, construindo oportunidades, direito, economia, abrindo perspectiva, não só para os trabalhadores, mas para os empresários da área também, tendo que enfrentar algumas manifestações oligopólicas e de construção de privilégios dentro da área, na área das empresas de comunicação, por exemplo, é gritante isso no Brasil, mas construímos algo amplo, cabe todo mundo. daí é que veio esse sentimento da possibilidade, da ameaça, da possibilidade de perda, desde os segmentos indígenas aos segmentos de cultura popular, às empresas que produzem cinema e audiovisual no Brasil, à área da música, que já estávamos trabalhando, já íamos botar os primeiros movimentos no sentido de reconstituir a economia da música no Brasil. Então, eu acho que fica um pouco, apesar dessa marginalidade dentro da reflexão, fica um pouco como exemplo, se nós tivermos capacidade de aprofundar o que foi feito, a gente vai perceber de que aponta alguns caminhos ali, essa experiência, caminhos ao nível de relação com a sociedade. Por exemplo, fomos absolutamente republicanos. Qual é o grau de tolerância? Posso? Eu estou encerrando. Fomos absolutamente republicanos. Absolutamente. Por exemplo, tem essa bobagem aí, ah, vão abrir CPI para investigar a lei Rouanet, eu estou doido que eles abram. Vai ser um cartão de visita nosso. É uma lei perversa, neoliberal que privilegia setores em detrimento de outros e que foi com a correção, a gestão foi de uma correção absoluta. e tem um projeto de superação da lei tramitando no Congresso. Agora, eles vão vir para cima disso. Terem recuperado o Ministério e nada é quase a mesma coisa, porque vocês sabem que as estruturas sem políticas e sem gestores comprometidos com determinadas políticas é nada, pode virar um monstrengo, pode virar algo reacionário, pode virar um instrumento de retrocesso e vai virar. O ministro escolhido, eu tenho evitado fazer comentário, mas o ministro escolhido não está preparado. E quando você guinda uma pessoa gratuitamente, essas pessoas geral têm um nível de fidelidade alto aos que o guindaram. E eu acho que ele vai cometer erros em cima de erros. Já teve a coragem de chamar Temer do grande líder. Já veio aqui na Fiesp reunir com o Skaf, dizer que veio conhecer a cultura brasileira dentro da Fiesp, imagine. E agora, o mais grave que está acontecendo nesse momento, além desse esvaziamento, eles tiveram que recuar. Todas as representações no Brasil do ministério foram ocupadas por artistas, por produtores, escutores, ainda estão. Eu, inclusive, estou preocupado, porque vai chegar um certo momento que essa forma de luta tem que evoluir para outra, mas não está sobre nossa orientação. Pelo contrário, foi uma coisa espontânea. E o seguinte, tem algo muito grave. O IPHAN é a única área que já adquiriu maturidade e características de política de Estado. A política de patrimônio no Brasil é uma das mais desenvolvidas no mundo. Quando eu me reuni com o ministro da Cultura da China, ele trouxe três ou quatro demandas. Uma delas é o seguinte, a gente quer criar um sistema de treinamento do nosso setor de patrimônio aqui no Brasil, que a gente considera um dos melhores do mundo. É complexo. É feito de uma forma... Inclusive, quando nós superamos aquela ideia que patrimônio era herança da Casa Grande e abrimos para a preservação das outras áreas, de outros segmentos da sociedade, amadureceu bastante. Pois bem, eles estão criando uma secretaria do patrimônio dentro da estrutura central do ministério. Vão nomear um indicado do prefeito de Salvador, uma pessoa que eu tive o prazer de demitir quando cheguei ao Ministério da Cultura. Ele era o representante do IPHAN na Bahia. Estava disponibilizando o patrimônio arquiteto e cultural da Bahia para as empresas de construção, para as empreiteiras. E é isso que vai ser feito. Criar um órgão para concorrer com o IPHAN e para reduzir a capacidade técnica e de intervenção do IPHAN no sentido da preservação no confronto com a especulação imobiliária e outras atividades. E vão monetarizar o nosso patrimônio rapidamente, porque essa é uma das áreas de expansão urbana, são exatamente as áreas que eram desvalorizadas, os centros históricos, as áreas portuárias, as áreas onde tem uma densidade de patrimônio maior, eles vão monetarizar rapidamente. Já começam a mobilização de uma parte da inteligência brasileira ligada, acadêmica, ligada às questões de patrimônio. E há uma reação enorme dentro do órgão, mas por aí vai vir uma área de problemas e de retrocesso enorme. Nem a ditadura teve coragem de bullying com isso. Tem alguns aspectos que são mais reacionários do que a ditadura militar, porque tinha um acerto iluminismo nos fundadores, no início dos generais que tomaram o poder e eles respeitaram certas características. Agora não, agora é pasto. O Estado é pasto para atender essas demandas dos lobbies dos três B's e outros lobbies igualmente medíocres. Então, estamos diante de um momento onde o enfrentamento na área cultural vai ser decisivo e, nesse momento, vão aparecer as debilidades. A maior delas é que nunca houve, de fato, um compromisso orçamentário no sentido de alavancar devidamente. Por exemplo, vou encerrar com isso. Nós não conseguimos universalizar os serviços culturais para todo o Brasil porque os recursos nunca foram suficientes para isso. E eu detesto política pública que é feita com exemplos e com ações simbólicas que, na verdade, não têm implicação em mudar a realidade. Mas, em muitos momentos, tivemos que fazer isso para mostrar o caminho, mas que não foi possível universalizar porque faltou consciência na nossa família política de que essa era uma área estratégica para a afirmação de um projeto político que estava em disputa e responsável pelo governo. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todas e todos que participam deste importante seminário. Cumprimento o Márcio e a Fundação Penseu Abramo, toda a sua equipe por mais este esforço e a presença que tem cada dia crescido mais da Fundação, nas publicações, nos eventos. Eu acho que é isso que vai nos qualificando cada vez mais e criando essa base política e de debate que o Juca falava. Nilma, Juca, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Me senti muito honrada de poder partilhar desse momento. A ministra Tereza Campelo, a ministra legítima Tereza Campelo, estaria aqui, mas, por um motivo justo, não pôde estar. E como nós estamos, inclusive, em várias frentes, trabalhando este momento tão crucial de não abrir mão do nosso debate, das nossas mobilizações, das nossas reflexões, do nosso processo de resistência, estou aqui para falar não em meu nome, mas em nome mesmo de um grupo que, desde 2003, vem construindo a legitimidade do Estado brasileiro, do Estado democrático, das políticas sociais, daquilo que nos levou a lutar pela Constituição de 88 e que depois nos fez, chegando ao governo, nos deu a possibilidade de implementar muito destas políticas e com absoluto respeito àquilo que a Constituição traz, no sentido da universalização, da descentralização e da participação da sociedade. Então, é claro que, num momento desse, e aproveitando as falas da Nilme e do Juca, do ponto de vista da conjuntura, do significado que tem esse golpe, não só para o Brasil, estive há pouco tempo na Argentina, e, quando eu me apresentei, eles diziam que, se tiver golpe no Brasil, isso vai arrasar com a América Latina. Voltando agora da África, a mesma coisa. 16, 18 países presentes perguntando por que isso está acontecendo no Brasil. Porque, justamente, nós temos levado para a África, todos os países, praticamente, para a América Latina e Caribe, aquilo que tem sido a nossa história nesses últimos anos, fundamentalmente, nas políticas públicas, nas políticas sociais. Então, eu vou também fazer um rápido retrospecto, e a gente estava conversando um pouco aí fora, e é importante a gente entender não só o que nós fizemos, realizamos, mas de onde nós saímos. E, fundamentalmente, também dizer que eu estive por cinco anos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, na gestão do presidente Lula, trabalhando com a, então, ministra Dilma, e o MDS, exatamente, pela Carta aos Brasileiros, pelo compromisso do presidente Lula e, depois, da presidente Dilma, em relação ao combate à fome, à pobreza, ao reconhecimento e à construção da verdadeira identidade do Brasil, de todos os povos que habitam esta nação, nós, então, tivemos a responsabilidade de, a partir do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, organizar, estruturar e fazer o Fome Zero e, depois, com a presidente Dilma, o Brasil Sem Miséria, fazer com que essas estratégias, que não eram um programa a mais, mas que era exatamente o grande esforço de integrar, de articular, de compor as inúmeras iniciativas no sentido de que nós pudéssemos enfrentar os indicadores sociais e econômicos do nosso país. Portanto, o Ministério hoje, o Ministério do Desenvolvimento Social, que eu me nego a chamar de Ministério do Desenvolvimento Social como querem e agrário, ele está sendo atacado de uma forma nada, que nós não podemos menosprezar e nós temos que compreender a intenção disso. Foi exatamente porque, nos dois governos, as ações, os programas, os sistemas construídos neste Ministério, sempre fez o contraponto com os conservadores, com o campo da economia que insiste em fragmentar o econômico social, em dizer, como aprendíamos lá atrás, que era preciso primeiro o bolo crescer para depois distribuir. Então, esse desafio, essa aposta que o presidente Lula, o presidente Dilma sempre fizeram, no sentido de que nós tínhamos que chegar em todos os cantos desse país, isso significou sempre uma permanente ameaça a quem ou não acreditava, ou quem achava impossível isso acontecer, ou, de outro lado, de fato, mostrar, trazer à tona os cenários históricos do Brasil em relação ao conjunto da população brasileira. Por isso, eu penso que é muito importante que a gente, neste momento e neste processo, que a gente faça a leitura de onde nós estávamos até 2003, de como nós fomos alterando esse processo, como já foi dito aqui também, onde nós chegamos e o que é que está acontecendo agora. Então, eu me lembro, só vou mencionar alguns pequenos exemplos. Primeiro que, historicamente, no Brasil, a demanda, as necessidades dos pobres, da pobreza, ela era tratada completamente fora do contexto da organização do Estado. Então, o que era para os pobres, o que era para a grande massa da população brasileira, dos descartáveis, daqueles que se alimentavam, de fato, das migalhas, era visto como um campo à parte das políticas públicas. por isso que ainda é tão difícil entender a própria assistência social como política pública. O Sistema Único de Assistência Social, hoje, já nos seus mais de dez anos, se consolidando pelo Brasil, entender que ele construiu, de fato, uma estrutura de política de Estado. E aí, eu me lembro que, e, portanto, tudo o que era para os pobres estava concentrado na assistência social. Alco e droga, para os pobres, estava na assistência social. Educação infantil para os pobres estava na assistência social. Órtese e prótese estava na assistência social. E aí, o que nós fizemos, o que o governo anterior fez era um programa ou comunidade solidária, nós bem sabemos o que isso significou e que, ironicamente, quem hoje ocupa o ministério é exatamente pessoas que estavam lá no comunidade solidária. e a ideia era essa, é que a pobreza era administrada com fins absolutamente aleatórios e jamais com estrutura, com sistema público, com perspectiva de universalização, de respeito às instâncias federativas, de respeito aos órgãos de controle social. e aí, eu me lembro que, assim que nós chegamos, eu dizia, e já antes, em 2003, nós dizíamos, olha, é preciso a gente resgatar esse diálogo com a sociedade e é preciso a gente pôr as coisas no lugar. Então, vamos, desde 1996, a educação infantil tinha que estar no Ministério da Educação, fizemos essa transição, álcool e droga é uma questão de política de saúde pública, então, deve estar no Ministério da Saúde, assim como a artes e prótese, enfim, e fomos, nada era a ação continuada até aí, chegava dezembro, os prefeitos tinham que devolver os recursos para o governo federal e não sabia o que ia acontecer com as crianças, as famílias, os idosos, as comunidades ribeirinhas, quilombolas, enfim, que tinham uma demanda por serviço e direito à proteção social e, portanto, a absoluta insegurança da continuidade de programas sociais, de serviços que, de fato, dessem a condição de segurança para as pessoas de acesso aos seus direitos fundamentais. E aí, iniciamos um processo com a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social com o Conceia, refeito, vocês sabem que o Conceia ficou, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ficou 10 anos sem funcionar, então, quando o presidente Lula chega, ele reinstala o Conceia, chama, antecipa a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social, recoloca, de fato, o poder e a autoridade na sociedade civil nesses dois grandes conselhos e começa um novo diálogo, um novo pacto de gestão com os estados e municípios. E, por isso, as marchas de prefeitos, por isso, os espaços de pactuação e de respeito a essas instâncias, isso, para nós, era uma condição ética, de responsabilidade e de garantia de sustentação daquilo que nós viríamos a construir enquanto sistemas públicos. Portanto, é muito importante que a gente não se esqueça o que acontecia antes das nossas duas experiências de governo. Os programas, eram muitos programas para poucos, eram, jamais os municípios pequenos de porte pequeno, que são mais de 5 mil no Brasil, dos 5.570 municípios, tinham acesso às informações, à regulação, à capacitação, a indicadores, a formação das próprias equipes nos municípios. Havia um distanciamento absurdo em relação às comunidades tradicionais, aos municípios de fronteira, aos quilombolas, aos ribeirinhos, a esses povos, que, obviamente, tinham uma grande expectativa desse reconhecimento da sua identidade e das suas demandas. E foi, exatamente, a partir deste cenário, que a orientação do presidente, seja nas câmaras setoriais, seja nos conselhos, seja no próprio diálogo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que foi sendo oportunizado que, então, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome coordenasse essa articulação do Fome Zero primeiro, depois, o Brasil sem miséria, que tivesse uma grande visibilidade, que é que nós tínhamos, não era vergonha dizer, o número de pessoas pobres, famintas, com desnutrição, mortalidade infantil, as crianças fora da escola, as comunidades em situação de abandono, mas era uma condição da gente construir isso com quem de direito para termos, de fato, um plano de trabalho, criássemos e fundássemos sistemas públicos que nos dessem a segurança de estruturarmos políticas de Estado. E foi a partir daí que nós tivemos a oportunidade de tomar o Cadastro Único, que não havia base ativa, que era uma gambiarra, e de tornar o Cadastro Único hoje, com 26 milhões de pessoas nesse cadastro, como um grande instrumento de planejamento, de uma fotografia do Brasil. E que está sendo, de fato, essa tecnologia está sendo exportada para o mundo. É uma das grandes demandas que os países trazem para nós hoje em relação ao Cadastro Único, porque ele diz respeito à vida da população em todas as áreas. Quem são as mulheres, quem são os quilombolas, quem são os indígenas, quem são as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, onde estão, como vivem. E construir essa base exigiu um grande investimento de tecnologia e de diálogo com a sociedade, de diálogo com as outras políticas. Que nunca é simples, porque também nós não temos essa cultura, o Estado não está estruturado assim, não é, Juca? E essa é uma demanda, esse é um devir que nós temos que construir, de fato, no sentido de que o Estado facilite a estrutura política administrativa, facilite essa intersetorialidade, essa articulação, mas isso vai exigir reforma política, reforma do Estado, isso vai exigir a disposição real do nosso parlamento, que infelizmente não tem, com raríssimas exceções, nós não temos capacidade, nós não temos a possibilidade ainda de um diálogo franco, maduro, daquilo que verdadeiramente o Brasil já fez, avançou, e o que é que nós precisamos fazer para dar o passo seguinte, oportunidade, organizando que toda a regulação que nós fizemos, que todos os sistemas públicos que nós criamos, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista da implementação dos programas, dos projetos, da pactuação com os estados e municípios, do respeito que nós ganhamos, para que, de fato, isso aconteça e se consolide. Portanto, nós chegamos a 2010, o orçamento do ministério era de 8 bilhões, quando eu fui ministra em 2010, até com o Patrus em 2009, e depois comigo em 2010, chegamos a 42 bilhões, e hoje, no governo da presidente Dilma, são 84 bilhões. São recursos transferidos para os fundos municipais de assistência social, transferidos para as prefeituras, para as entidades, para a grande rede de assistência social e de segurança alimentar e nutricional, envolvendo o Bolsa Família, com 13 milhões de famílias hoje, e o benefício de prestação continuada, salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência. E esses benefícios eram sempre muito aquém da demanda. Nós tínhamos os programas de transferência de renda, mas que não chegavam, o IBGE dizia que havia uma demanda de 11 milhões e não chegávamos a 3 milhões, 4 milhões de atenção a essas famílias e como fazer chegar, como fazer crescer. E essa foi uma decisão política clara do presidente Lula, que a presidente Dilma continuou. Tanto é que o Brasil Sem Miséria começa exatamente fazendo o balanço de quem ainda estava na extrema pobreza, estabelecendo busca ativa para que a gente ajudasse os municípios a buscarem as pessoas, onde elas estão, como elas vivem, que tipo de estratégia, estrutura o governo federal tenha a responsabilidade de estabelecer, de garantir, de assegurar para que os serviços socioassistenciais, os serviços na área de segurança alimentar e nutricional pudessem chegar, de transferência de renda e os demais serviços. E foi assim que, durante todo esse tempo, nenhuma decisão, e depois eu vou explicar por que eu estou dizendo isso, com indignação, nenhuma decisão foi tomada no Ministério sem passar pelos conselhos, sem passar pela deliberação das conferências nacionais que ocorrem a cada dois anos, sem pactuar com os gestores estaduais, sem pactuar com a sociedade civil. E, neste período, toda a regulação, toda a legislação, inúmeras legislações que nós avançamos, demoramos, infelizmente, porque nunca foi simples tramitar uma lei no Congresso para inserir que a alimentação era direito. Foram sete anos depois para aprovar a lei que estabelece que no mínimo 30% da alimentação escolar tem que vir da agricultura familiar ou a própria lei que institui o Sistema Único de Assistência Social, a lei orgânica da segurança alimentar e nutricional. Cada lei era, de fato, um trabalho e um processo de convencimento e de busca da sociedade civil para fazer pressão no Congresso se a gente quisesse ter as leis aprovadas. E, obviamente, nós chegamos ao final de 2010 e depois no atual governo, até há um mês atrás, um pouco mais, com este processo em pleno desenvolvimento. Hoje, nós temos um Sistema Único de Assistência Social que já faz dez anos e que estabelece aqui a relação em cada estado do Brasil e município uma regulação de um sistema profissionalizado com critérios, com recursos alocados, com planejamento, com tecnologia, com uma política nacional de educação continuada, com sistema de capacitação aos trabalhadores. São mais de 600 mil trabalhadores, hoje, no Brasil, do Sistema Único de Assistência Social, se contrapondo ao primeiro damismo, se contrapondo a todas as iniciativas clientelistas, assistencialistas. E, portanto, é este processo, não há dúvida, que tem ameaçado permanentemente os conservadores, aqueles que têm tanto preconceitos contra o avanço do Sistema de Proteção Social no Brasil. isso aconteceu com todas as áreas. Temos aqui os resultados do Brasil Sem Miséria, do Fome Zero. Criamos a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Criamos, hoje, o Cadastro Único com uma base de consistência. Estabelecemos com a Previdência, com a Saúde, com a Cultura, com o Esporte, com os Direitos Humanos, com a Política de Mulheres, com a Política de Igualdade Racial. É um outro nível de diálogo e de compreensão da responsabilidade pública e da responsabilidade do Estado. E aí, no momento em que nós temos este golpe, ele é, do ponto de vista, enfim, político e do significado histórico disso, o Juca e a Nilma já trabalharam isso. E, certamente, daqui dez anos, nós saberemos muito melhor interpretar, traduzir e dizer o que significou isso para o Brasil, para a sua história. Mas, concretamente, quando esse governo golpista assume, ele simplesmente desqualifica a Constituição brasileira, ele desqualifica a luta do povo brasileiro, ele desqualifica os usuários, a sociedade civil e começa a tratorar. Isso é o maior motivo da minha indignação e da indignação de todos nós que nos mantemos firmes, nos dentes, realizando audiência pública, realizando manifestações em todo o Brasil, porque há um discurso que agrada os conservadores, a direita, que assegura que essa aliança seja preservada e, por outro lado, internamente, na estrutura do governo, há um completo desmonte que é absolutamente incompatível com a legislação, com a estrutura do Estado, com a Constituição brasileira. Eu vou, a gente até fez um exercício aqui, listamos mais de 70 iniciativas e tentativas de desmonte do governo Temer. Está certo? Temos feito textos diários mostrando, alertando o Brasil, os gestores, os prefeitos, os secretários de Estado, a sociedade civil, os conselhos, do que está acontecendo. E vocês viram que o primeiro discurso do ministro foi dizer o Bolsa Família é bom, é importante, mas há muitas distorções e nós vamos mudar isso. E aí vem já um primeiro texto da ministra Tereza Campelo quando ela fala a verdade sobre o Bolsa Família. E aqui ela desmonta todo o discurso mostrando que o Bolsa Família hoje é um programa mundialmente reconhecido, exatamente pela sua estrutura, pela sua consistência, pela responsabilidade tripartite, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Cada prefeito assina a responsabilidade civil pelo programa no seu município. E agora a última fala do ministério é que quanto mais pobres forem tirados do cadastro, quanto mais famílias saírem do programa Bolsa Família, mais recursos o município vai receber. Então, são golpes e golpes cotidianos que nós temos visto. Então, esse é um desmonte do sistema de proteção social brasileira e aí o ministério que tem a responsabilidade de administrar esses dois grandes benefícios, o Bolsa Família, benefício de transferência de renda, o serviço de transferência de renda, direito, como direito das famílias brasileiras, seja o benefício de prestação continuada, que também já está sendo analisado, já está sendo questionado, com possibilidade de alteração da idade e só recebe o salário mínimo cuja família tem até um quarto de salário mínimo por pessoa da família. Então, são famílias extremamente pobres nesse país e tem sido este benefício que chega a 4 milhões e meio de idosos e pessoas com deficiência que tem mantido minimamente a dignidade de uma família com um idoso que não contribuiu com famílias que moram na área rural, com famílias de extrema pobreza ou com famílias que tenham pessoas com deficiência. E isso, conforme o IPEA, conforme o IBGE, tem sido também motivo de garantir que estas pessoas se mantenham na condição da sua nutrição, da sua sobrevivência. E é uma sobrevivência mínima. Nós queremos mais e não menos. E o que nós estamos vendo a todo momento é esse desmonte pari-passo e cotidiano. trazer o MDA, às vezes, também simbólico e que o ministro Patruz estava aí, junto com a Tereza, trabalhando políticas importantíssimas, unindo a área urbana à área rural. Não é à toa que o MDA foi desmontado e que uma parte dele está indo para a estrutura da presidência. É um absurdo. como é que se faz a gestão de uma política a partir da Casa Civil? Como é que se faz um processo cotidiano de pensar esses 5.570 municípios do Brasil e as 27 unidades da federação? Como é que se combina o processo de gestão, de implementação, de planejamento, de indicadores, de avaliação, de monitoramento, de capacitação para essas políticas? E aí, separando. E por quê? Porque, claro, que no MDA tem uma força propulsora da sociedade, seja o MST, os movimentos sociais, a articulação do semiárido brasileiro, a Liga Camponesa, todos os grandes movimentos e trabalhadores engajados, seja no MDA ou no MDS, pela área de segurança alimentar também, que está sendo desmantelada. E aí, quer dizer, isso está acontecendo na calada da noite, do dia, e a cada dia a gente vai observando esse desmonte. No caso da Previdência, trazer o INSS, que é o instituto que integra o Ministério da Previdência Social. A Previdência é uma política setorial, assim como a assistência social, como a saúde, como a educação, que articulam as políticas transversais em relação às mulheres, a gênero, a igualdade racial, a juventude, direitos humanos. E aí, a Previdência vai para a fazenda como se isso fosse uma apropriação, o Estado, a fazenda, o campo econômico se apropriando deste recurso, deste recurso, das próprias contribuições dos empregados e de empregadoras, como se isso fosse uma receita do Estado. E, por outro lado, as agências do INSS, com uma perspectiva de que elas agora passem a fazer a gestão e o acompanhamento dos benefícios. De novo, desmontando a estrutura do Estado. São 1.500 agências do INSS no Brasil e são 5.570 prefeituras no Brasil. Então, é muito importante que a gente observe o que está nas entrelinhas dos discursos de cada área deste pretenso governo e que parece que veio para ficar 10, 20, 30 anos. Qualquer mudança na estrutura do Estado, ela tem que passar por debate, por decisão, pelos conselhos, pelas conferências, até chegar no Congresso. E, na verdade, isso está sendo feito de uma forma absolutamente irresponsável, com nenhuma perspectiva de compreensão do que significou a nossa luta para construir o Estado democrático brasileiro e essa estrutura de Estado. E, se nós queremos mudança na sua estrutura, esse é um debate amplo, coletivo, de toda a sociedade brasileira e não de meia dúzia de pessoas que chegam agora sem o menor critério, sem a menor responsabilidade, tocando as coisas que foi tão difícil todos nós construímos. E, como eu disse, todos nós não é um partido político, não é um governo, é a sociedade brasileira. E quem viveu esse período lá, quando nós chegamos, tinham acabado com a carreira, por exemplo, de assistentes sociais e de outros profissionais na Previdência, nós criamos. Aquilo que era a chamada, tão falada, a reforma de Estado, era a precarização dos mais de 100 mil funcionários do governo federal, precarizados, terceirizados, e os concursos públicos foram feitos, foram realizados. E aí, agora, uma ameaça em cima da outra. O MDS criou uma Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, um espaço qualificado de produção, de estudos, de pesquisas e que foi dialogando com as outras áreas. Há uma ameaça de extinção desta secretaria sob argumento de que agora quem vai fazer monitoramento no governo federal é o Ministério do Planejamento. Obviamente que as diretrizes saem do planejamento, mas quem é que, quem compete cuidar das políticas setoriais e transversais é exatamente essa estrutura ministerial. E isso, de fato, está ameaçado. Bom, eu podia ficar aqui muito tempo falando desses desmontes todos. A semana passada era a posse da sociedade civil do Conselho Nacional de Assistência Social. Era num dia e no dia anterior ainda não havia passagem para os conselheiros virem de todo o Brasil. Aí mandaram as passagens dos novos, mas não dos atuais. Então, não era possível dar a posse. aí resistiram, deram abraço físico no Ministério, foram para a rua, resistiram, foi viabilizada a posse e aí não veio o ministro, não veio a secretária, veio o secretário executivo depois de duas, três horas. Agora o Conselho está para se reunir, ninguém sabe se vai ser possível ou não. Ou seja, é de fato uma situação bastante grave. O SUAS implantou mais de 10 mil equipamentos públicos no Brasil. Os conselhos, os centros de referência da assistência social, os CRAS, os centros especializados, os centros que atendem população de rua, todo o sistema de descentralização, de investimento na área de inclusão produtiva, de trabalho com as famílias, do Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada. e isso tudo tem uma matriz, uma matriz que fundamenta, uma matriz do ponto de vista da legislação. Então, é inadmissível que alguém chegue, que um grupo chegue e comece a mudar o letreiro dos ministérios como se as coisas já estivessem resolvidas. Isso nem começou a tramitar, está na comissão mista, isso ainda vai, mas tudo está feito. Toda a desinstalação do INCRA, os processos todos de descentralização, sob absoluta ameaça. Então, eu penso, Márcio, companheiros, enfim, que nós temos, para encerrar, que nos mantemos juntos, discutindo, acompanhando. A UNB lançou agora o alerta social, nós temos frentes, frente nacional em defesa do SUAS, frente da Seguridade Social, na área da cultura, a saúde, agora, o SUS anunciando, sempre, muitas iniciativas, e nós temos que levar a informação. Nós escrevemos um texto para os usuários, e há profissionais militantes que estão indo de casa em casa nos municípios, explicando para os usuários o que está acontecendo, porque, obviamente, não é da imprensa que eles vão saber. E aí, a gente sabe bem que tipo de informação a gente recebe da mídia brasileira. Então, eu penso que essa iniciativa da Fundação é fundamental, não será simples recuperar o que já estão desmontando, inclusive, na carreira dos servidores. Os servidores estão absolutamente inseguros, sem saber o que fazer, como fazer, a quem atender. Estão sendo exonerados de seus cargos no primeiro posicionamento de uma coordenação técnica, estão sendo ameaçados. Quando o ministro falou que era preciso punir os usuários de drogas sob pena deles continuarem usando droga, um coordenador do ministério se posicionou no Conselho Nacional sobre drogas, no Conselho de Saúde, e foi exonerado do cargo no outro dia. Então, é muito mais grave do que a gente imagina essas atitudes que estão solapando o Brasil, os direitos da sociedade brasileira, os direitos da população que, historicamente, não teve acesso e que nós fizemos chegar a elas, a grande maioria da população brasileira, aos mais, não só os 40 milhões que saíram da pobreza, mas ao conjunto de cidadãos que estão nos municípios e que estavam vivendo esse processo de respeito, de acesso, de possibilidade. E a gente só estava começando a fazer isso. e o que nós estamos vendo agora é que nós estamos retornando a antes de 2003. E é isso que nós não podemos permitir jamais. Por isso, estarmos aqui articulados, saímos às ruas, informar, ler, produzir material fundamental para a gente restabelecer, de fato, a democracia, a participação da sociedade, o projeto democrático, popular, e que vai juntando o Brasil com inúmeros outros países que estão neste mesmo rumo. E nós sabemos o quanto essa perseguição que não começou hoje, mas está embutida num projeto completamente diferente, com uma outra ideia de Estado, de responsabilidade, de política pública, de política de Estado. E, portanto, é preciso reagir e resistir. Viva a democracia e viva a nossa capacidade de resistência. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. Estamos aqui, então, dando sequência à primeira mesa desse seminário Brasil do Golpe, o Plano Temer, sob análise. Tivemos três exposições significativas da posição também de atores, não apenas analistas, operadores da política pública. Nesta mesa, cujo tema é as políticas públicas regressivas, sociais, culturais e para as mulheres, a igualdade racial e os direitos humanos. Certamente, todos que estão aqui nesse espaço sabem desse tema, da importância, mas também quero aqui ressaltar o fato que nós estamos hoje com quase duas mil pessoas nos acompanhando também através da internet, que tem sido um instrumento muito importante também de socialização do conhecimento da informação. Muito obrigado pelos que nos acompanham. E nós estamos indo, então, para a parte agora final, que é justamente a parte também muito rica do diálogo. De tal forma que eu quero aqui abrir para as considerações e questionamentos dos que nos acompanham aqui nesse espaço, nesse auditório, o Hotel Braston. Então, temos um microfone disponível e, como nós estamos tendo a oportunidade de transmitir pela FPA, gostaria que aqueles que gostariam de fazer questão se manifestassem informando nome, posição. Podemos começar aqui com o Rio de Janeiro, então. Fazemos três questões, cinco questões, cinco questões. Então, está bom. Primeiramente, bom dia a todos e a todas, parabenizar a fundação, mas eu gostei do Juca de uma questão que ele falou que eu sou do Rio, moro num lugar onde tem quatro grandes comunidades, sou do sindicato, sou secretário sindical nacional, mas eu quero colocar duas coisas que eu acho importante. Eu acho que nós acertamos, nós erramos, quando nós não preparamos a sociedade para fazer a disputa. Essa tem que ser a pergunta, tanto faz. Não tem jeito, a cultura no Rio, ela tem um espaço que é grande, as escolas de samba ganharam dinheiro. Por outro lado, quando a escola de samba ganhava dinheiro com incentivo até da Pedro Baixo, tinha um monte de bandidos que ficaram bem. O marco tráfico domina isso. E a questão das mulheres negras, o preto, colocando na sociedade que você tem quatro grandes no centro da cidade, Mangueira, Tuiti, Manguinho, Jacaré, o complexo da Barreira do Baixo, são pessoas negras que moram ali, ali foi a principal entrada dos negros. Então, eu acho que nós acertamos, quando nós criamos uma bolsa, criamos tudo. Eu acho que o erro que eu gostaria de colocar, como eu gostei que você falou, que eu estou dentro do PT, é porque nós erramos. Nós erramos por quê? Nós não colocamos em cada lugar, entregamos cinco mil casas num único lugar, mas não colocamos uma liderança nossa ali para fazer o processo, falar, ó, isso daqui é verdadeiro. Você está aqui porque você ganhou, você lutou. Aí a igreja vem, do Crivella, em nome de Deus, fala que aquilo é a bênção dele. Então, eu acho que o erro nosso, no Morro Sindical, é que nós erramos também. A gente deveria fazer a disputa com a sociedade, para, ó, você está recebendo, mas é teu esforço, é esse o governo que está fazendo. Eu acho que eu quero discutir isso, porque a explanação é muito boa, mas no complexo nós estamos vivendo para a gente retornar e fazer a disputa que nós temos que fazer em cada, que agora nós temos uma disputa com o Senado, com os senadores de cada Estado. Aí que está essa questão. Eu só quero saber como nós devemos avançar daqui para frente, nós vamos ter que avançar. nessas questões de como conseguir, quando a gente entregar qualquer coisa organizada, tem que ter uma liderança do campo da esquerda ali. Porque quem dominou no Rio foi o Marco Tráfico, foi a direita organizar os deputados tanto, Eduardo Paes, eu conheço ele muito bem, eu conheço todo mundo de lá. Agora, esse é o erro, investimos dinheiro, mas não investimos em política pública de formar a liderança para continuar um projeto de nação. Muito obrigado. E aqui, Nanda. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar também a Fundação pelo excelente seminário que está organizando e também as falas da mesa, todas excepcionais. Inclusive, parabenizar também a Fundação pela mesa que compõe e integra com gênero e raça. Isso é muito importante. A gente se vê também nesse espaço. A minha pergunta vai para a ministra Nilma. Os dados e os percentuais que a gente tem de mulheres e negros são todos acima de 50%, 51%, 54%. No entanto, isso necessariamente não se reflete em liderança. Em vários aspectos. Nós somos maioria mulher, maioria negra, mas não necessariamente estamos nesses espaços na forma de lideranças. como é que a gente faz para provocar essa indignação especificamente na população negra e fazer com que ocupemos e disputemos esse espaço a partir daquilo que nos cabe nesse latifúndio eurocêntrico? E aí, eu não estou falando das lideranças de quem já está atuando no movimento, mas de população de um modo geral. E como fazer isso no momento em que a gente tem aí, na nossa nuca, a ameaça de uma lei antiterrorismo que pode se complexificar? Como fazer isso num momento em que a gente tem uma polícia opressora da forma que é? E quando o mapa da violência coloca que, para cada um branco assassinado, nós temos dez negros? Como fazer isso quando a gente tem um nível de violência contra a mulher e aí mais especificamente da mulher negra da forma como a gente tem esses dados? Pergunto, o Brasil tem possibilidade de fazer esse enfrentamento nesse momento? É um momento propício, auspicioso para esse enfrentamento? Como é que isso poderia se dar? A gente se prepara, se organiza para um Panteras Negras do Brasil? Eu tenho muito interesse, tenho lido muito sobre isso, agora que estou assessorando, aliás, não me apresentei, sou Vânia Viana, da Assessoria de Combate ao Racismo da CUT Nacional, tenho lido muito sobre o Panteras Negras e me interessado bastante por formas mais radicais de enfrentamento. Muito bem, aqui na frente. Muito bem. Bom dia, gente. Vou ficar lá aqui para poder olhar para todo mundo. Olha, eu acho que uma coisa muito importante, que algumas coisas são muito importantes nessa análise de conjuntura do Plano Temer, que muitas vezes eu acho que ficam de fora e a gente deveria aprofundar, principalmente a questão das alianças invisíveis. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele dizia que existem decisões que são tomadas em cima da nossa cabeça que a gente nem faz ideia que são fundamentais para nossas vidas. Então, essa questão dos BRICs, a questão da influência dos Estados Unidos, preocupado com o comércio da China, com o comércio do Brasil, com os vetos possíveis numa economia alternativa, acho que tem que ser mais levado em consideração no desdobramento político do que vem acontecendo. Então, a gente não sabe. Parece uma coisa de uma louca teoria conspiratória, mas isso está muito relacionado com o cenário que a gente está vivendo e fazer um planejamento de estar... O Juca estava falando do Gil viajando o mundo por uma nova política cultural e talvez alguém devesse estar viajando o mundo também por uma nova política econômica que salvasse a gente desse abismo que a crise do capitalismo está jogando não só o Brasil, mas a política da Europa e de vários outros países e continentes. Uma das coisas que eu acho que também é importante a gente levar em consideração é a ética protestante e o espírito do capitalismo. A gente sabe que nos últimos anos a gente viveu uma onda progressista no sentido dos direitos LGBTs, das pautas dos negros, das pautas das mulheres. Isso, claro, ia levar a gente para uma contra-ofensiva dos fundamentalistas, dos neopentecostais, dos novos cristãos que estão cada dia mais se organizando em igrejas, igrejas que, por sua vez, são currais eleitorais, que, por sua vez, vão eleger bancadas que são bancadas como as bancadas que nós temos hoje. Então, quer dizer, vencer definitivamente num projeto de esquerda passa por uma vitória ideológica, passa por uma nova cultura. Essa coisa de que a cultura é tão importante quanto morar, quanto comer, a gente está vendo agora. Porque a nossa deficiência nessa reforma ideológica, a nossa fragilidade nessa construção de uma nova forma de viver, vivenciar e acreditar na política é que levou a gente para esse fundo de poço que a gente está procurando uma mola agora para tentar pular daqui e lá para cima de novo. Então, isso é muito importante. O Juca falou que eles anunciam medidas de manhã e de noite e voltam atrás, anunciam nomeações de manhã e também e de noite voltam atrás. Isso, para a gente, que está trabalhando com a pressão popular, que está trabalhando com a opinião pública, com a pressão nas ruas, é fundamental. Essa fragilidade, a gente tem que estar atuante em cima dela. Então, se a gente vê, isso vai nos proteger de amanhã eles romperem um pacto federativo, de amanhã eles estarem estabelecendo regras que nos cerceem de falar, liberdade de expressão, todas essas coisas. Então, é por isso que é muito importante que, nesse momento que a gente está reaprendendo a não ser governo, a não estar no governo e voltando para o nosso lugar de origem, que é o lugar da luta, da militância pelos direitos sociais e pelas coisas que a gente acredita e pelas pautas que a gente traz nos nossos movimentos, é fundamental que a gente se olhe enquanto um militante num lugar e organize as nossas bases para uma vitória definitiva. Não tem programa de governo certo para essa bancada que está aí, para esse Senado, para esse Congresso. Por melhor que seja o nosso plano, ele não vai passar. Então, o que a gente precisa? O que é uma vitória a longo prazo? O que é uma vitória definitiva? É uma vitória ideológica, é uma vitória cultural. É nesse ponto da história que a gente está, é nesse ponto da história que a gente tem que atuar. Como é que a gente vai fazer essa mudança? Como é que a gente vai fazer essa transformação? A gente sabe, a gente tem essa experiência, a gente já passou por isso e já ganhamos várias vezes essa batalha. A gente está numa batalha mais sangrenta? Estamos. Estamos perdendo nessa batalha sangrenta? Estamos. mas é essa mudança, essa mobilização, essa garantia de luta, de continuar lutando que vai nos levar para essa modificação. E outra coisa, para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte, a gente, que futuro é esse, que a gente quer? Que futuro é esse que a gente está construindo? Que geração é essa que a gente está formando para ser o futuro da nação? É uma geração desencantada, desencantada do PT, desencantada da política, desencantada da esquerda, porque está manipulada pela grande mídia, porque não tem ou não tinha noção de que não somos nós que estamos governando sozinho. Existe toda uma bancada, todo um congresso, todo um senado inviabilizando a execução real do projeto de esquerda e o momento que a gente está, isso é visível, nunca foi tão claro, nunca foi tão visível que a política nacional é muito mais definida pela composição da bancada, pela composição do congresso e pela ideologia dos juristas do que propriamente por quem é eleito para ser presidente da República. Então, acho que a gente tem que analisar esse cenário como favorável para a construção de um novo momento e para uma vitória definitiva do nosso projeto. Vamos passar aqui a reação da mesa. Bem, acho que as próprias perguntas já foram reflexões essenciais nesse processo. E, de fato, eu me lembro que, desde quando os municípios começaram a ganhar e assumir as cidades brasileiras nas administrações democráticas e populares, a pergunta era essa, como a gente assumir um projeto de poder, porque, durante muito tempo, nós ficamos no legislativo, não só o PT, mas outros partidos de esquerda, enfim, e, quando chegamos na gestão municipal, estadual e depois federal, o grande dilema era sempre esse. Primeiro que a gente sai dos lugares, da militância, eu era, enfim, professora da universidade, ou a gente estava nas universidades, ou nos sindicatos, ou nos locais de trabalho, e de militância, e de luta, e de mobilização, e depois, quando a gente assume, obviamente, no governo federal, nós tivemos um grande grupo de pessoas, de militantes, envolvidos nas funções, e a gente não foi, do meu ponto de vista, capaz de fazer essa mobilização suficiente, de dialogar, de descobrir estratégias, a não ser pelos próprios mecanismos que nós lutamos para ter, os conselhos, as conferências, me lembro que o presidente Lula falava sempre, já realizamos 85, 92, 97, conferências nacionais, mobilizando, mobilizando, acatando, e eu penso que a gente foi até onde nós fomos capazes de chegar, mas eu não tenho dúvida que a gente vai precisar, cada vez mais, mesmo estando no governo, fazer essa leitura de como, apesar da mídia, utilizar e construir outros canais de informação, de participação, de comunicação. Nós sabemos que a militância que nós tínhamos há 10 anos atrás não é a mesma de hoje, há 10, 15, 20 anos, então, a gente vai ter que descobrir esses mecanismos. Acho que, neste momento, isso também tem sido uma experiência importante. Nós estamos vendo o Brasil, as forças de esquerda se mobilizando, nos municípios, em todas as esferas, as manifestações, os pronunciamentos, quer dizer, caiu a ficha, inclusive, de quem achava que podia ficar sossegado no seu canto, que tinha alguém fazendo, alguém realizando. Então, eu acho que é um aprendizado que nós vamos ter que ter, mas não há dúvida de que nós precisamos nos rever e pensar em estratégias permanentes, porque nem o capitalismo, nem os conservadores, nem a direita dá mole para ninguém. E aí, se a gente quiser fazer os enfrentamentos que vão se complexificando, nós temos que buscar essas estratégias. E eu penso que a experiência, um seminário como esse, ou uma boa comunicação nas redes, fazer chegar em cada estado, em cada município, voltar a essa militância, acho que às vezes a gente se perde achando que a tecnologia vai dar conta de tudo e não dá. Eu acho que voltar a fazer os nossos grupos de formação, voltar a andar nos bairros, andar nas comunidades, voltar a retomar os nossos sindicatos, as nossas pastorais sociais, as nossas rádios comunitárias ou estratégias de comunicação popular, isso é fundamental. E eu não acho que isso é uma coisa antiga. Isso são estratégias que nos põem de perto numa interlocução, num diálogo, e cada vez mais a própria sociedade e essa população vai nos fazendo compreender. Eu estive no Rio, o IBASE, um grupo, realizou um seminário sobre, só com os usuários do Minha Casa e Minha Vida, praticamente. Tinha outras políticas, mas a maioria. E foi fantástico, com gente do governo ouvindo o que a população estava dizendo do Minha Casa e Minha Vida, do quanto isso tinha sido um processo importante, mas do quanto isso tinha que ter mais a presença da sociedade, do município, da responsabilidade do município. Então, eu acho que voltar às nossas origens em muitos aspectos é uma questão cada vez mais atual, complexa, mas que nós vamos ter que ter coragem para fazer. E, felizmente, a gente está vendo uma série de iniciativas que já estão caminhando nesse rumo. Um pouco essa é a minha ponderação. Obrigada. Obrigado, Márcia. De imediato, o Juca, então. Algumas anotações aqui enquanto minhas companheiras falavam e algumas questões que vieram desses questionamentos. Primeiro o seguinte, eu percebo que essa direita raivosa que surgiu no Brasil e que, de alguma maneira, dá o substrato social para esse processo de direitização, ela tem uma aversão enorme às políticas afirmativas e às cotas. Eles criam um falso dilema. Na República, todos têm que ser tratados por igual. Por que criar mecanismos que beneficiem segmentos sociais? Como se não compreendessem, mas, na verdade, compreendem profundamente que são mecanismos de construir igualdade, de mecanismos de tratar diferentes, de forma diferente, no sentido de construir equidade. mas isso é um dado que a gente não pode passar desapercebido, porque tem alguma audiência na classe média. Aí, eu queria levantar isso. A gente precisa refletir sobre a classe média. A classe média, quando viu os setores da base da sociedade chegando perto dos seus ambientes, frequentando avião, frequentando hotéis, universidade, isso criou um sentimento de rejeição a esta construção de igualdade no Brasil. E acho que, de alguma maneira, a gente descuidou de políticas específicas para a classe média, tanto no sentido de politização e compreender de que isso, a única maneira de uma convivência pacífica é numa sociedade onde as pessoas têm direitos e oportunidades iguais, e também no sentido de que aquilo não era uma ameaça a ela. E acho também que é preciso pensar políticas que valorizem e que tenham possibilidade de beneficiá-los para que eles não criem um sentimento profundo de rejeição às esquerdas. Outro aspecto que foi falado aqui, já tinha sido falado por Nilma, mas foi falado também por ela, é importantíssimo na construção de políticas públicas, os métodos utilizados. O aspecto republicano, a participação, são mecanismos fundamentais para ir consolidando essas políticas e criando a possibilidade de que você ultrapasse o limite dos operadores que constroem a política, mas envolvam os beneficiados, envolvam setores mais amplos da sociedade. Eu percebi, por exemplo, que algumas pessoas estranharam com a seguinte questão, mas estão atacando políticas fundamentais e porque só os beneficiados e os diretamente atingidos pelas políticas públicas de cultura estão reagindo. A gente teve um cuidado enorme na construção, evidentemente que a cultura tem mais facilidade, os setores mais empobrecidos da sociedade se movimentam mais lentamente, quando entram na cena definem a cena, mas a área cultural é mais afeita à movimentação, é da natureza isso, mas evidentemente é preciso retomar o diálogo com todos esses segmentos sociais que serão prejudicados pelo golpe e pelas políticas neoliberais no sentido de revitalizar nossas relações e possibilitar que o enfrentamento tenha várias dimensões. então, essa questão do método, eu me lembro que a segunda conferência de cultura foi feita quando eu era ministro, teve, arrancou lágrimas de Lula que foi abrir a conferência, mais de 200 mil pessoas participaram diretamente em processos ligados à conferência e desenvolvemos a conferência em mais de 80% dos municípios brasileiros, indo a áreas do território brasileiro que nunca tinham tido contato com política cultural, com o Ministério da Cultura e coisas do gênero. Então, tudo isso vai constituindo um vínculo, um apoio, uma participação, um protagonismo muito mais amplo do que pode ser imaginado, ultrapassa a dimensão partidária, ultrapassa todas as dimensões e é preciso considerar isso. eu anotei isso quando você falava dessa importância da participação para ter consolidado que não podemos pensar só nos operadores diretamente. Outra coisa é o seguinte, quem acredita que o Estado é fundamental para a construção da democracia, para o Estado de direito e oportunidades iguais, tem que tratar o Estado melhor do que a gente tratou. Eu não tenho dúvida disso. Muitos dos comportamentos que nós herdamos da política tradicional são predatórios. É preciso, além da reforma política, a gente pensar numa reforma do Estado, uma perspectiva de eficiência e eficácia e no sentido de ampliar a dimensão democrática do Estado brasileiro, que ainda é precária. O Estado não está preparado para lidar com as demandas e necessidades do andar debaixo da sociedade. Isso se reflete na própria estrutura. Acho que a gente, interna do Estado, acho que a gente poderia ter aumentado uma busca de eficiência e eficácia dentro do processo de democratização do Estado. Reduzir ao máximo possível a presença de pessoas que podem ter um nível de apoio naquele momento, mas não são capacitados para desenvolver aquela área do Estado brasileiro. Olha, eu fui contemplado com uma nota nitidamente fogo amigo no Correio Brasiliense, Juca é arrogante, pouco colaborativo e desagregador. Assim, sem que nem para que. O que é que estava sendo decidido naquele momento? Eu mobilizei e tive total correspondência por parte do IFAM, rejeitando indicações de parlamentares. Um indicou a amante, o outro indicou o filho do fazendeiro que financiava a sua campanha, o rapaz já tinha quase 35 anos, nunca tinha trabalhado na vida. outro indicou para o IFAM da Bahia uma pessoa do interior de Minas que nem sabia que Salvador tinha cidade alta e cidade baixa. O outro indicou uma pessoa que não tinha primário completo para dirigir o IFAM. Aí nós reagimos e o cara não tem nem primário. Aí substituiu por um outro que tinha ginásio incompleto. Quer dizer, há uma... esse método de angariar apoio no parlamento precisa ser revisto. Não pode disponibilizar o Estado como moeda. Tem que ser outro mecanismo de articulação dos apoios. Isso vai degradando o Estado e nós que temos o discurso da importância do Estado na construção de um setor. Porque os neoliberais não têm, mas nós que temos, temos que reinventar o processo de construção de apoios e sustentação do governo. Governabilidade, ou governança, não sei como é que eu utilizo o termo, mas é um pouco uma certa opção pela promiscuidade e pelo enfraquecimento do Estado, mesmo que não seja essa a intenção. É uma contradição, é feita em nome do fortalecimento político, mas, na verdade, ao fazer, você enfraquece a estrutura. Eu sou favorável a essa reforma do Estado, acompanhando. Sou favorável a se repensar a legislação que rege o funcionalismo no sentido de proteger a burocracia de Estado desses aventureiros que chegam destruindo as conquistas e a memória administrativa. Temos que ter uma saída para isso e não podemos priorizar paniguados e pessoas que, pelo contrário, é claro que o apoio político é importante, eu não estou descuidando disso, mas o formato de conquistar esse apoio político tem que ser outro. E é incontornável, o parlamento está capturado por lobbies, é bala, é bíblia, é boi e muitos outros estão de olho nas terras indígenas, estão de olho nas terras quilombolas, estão de olho nas leis de proteção do trabalhador, estão de olho ali dentro. foi criado um caldo de cultura que, de alguma maneira, como repensar o parlamento e como libertá-lo desse processo avassalador de banalização da representação política lá dentro. Isso eu acho que faz parte da discussão que a gente tem que fazer. Bem, isso aqui já foi falado pela minha amiga, eu não vou falar. Eu acho que a gente tem que pensar numa frente ampla democrática no Brasil, para além da frente Brasil popular. Para a direita, incorporando os setores liberais que estão órfãos, setores democráticos, que quando o PMDB desistiu da democracia, desculpe, o PSDB desistiu da democracia e resolveu agir de forma golpista, estimulando e revolvendo o lodo da sociedade e dialogando e operacionalizando, é preciso incorporar. E eles estão na luta pela defesa da democracia. E para a esquerda, eu acho que, pelo menos, até o PSOL essa frente chega. Eu acho que a gente tem que repensar essa unidade, inclusive porque os que foram aliados nossos no período se mostraram muito pouco correspondentes a esse afeto que a nossa turma manifestou em relação a eles. E é importante porque está se constituindo essa unidade na base da sociedade. A política que está mais atrasada, os operadores da política, incluindo partidos e parlamentares, etc., estão atrasados em relação a algo que está se constituindo e de que já tem uma força significativa nas mobilizações sociais. Você vê no Rio de Janeiro isso, claramente, você vê na Bahia isso, claramente. Eu tenho participado de algumas manifestações no Rio, na Bahia. Eu vejo pessoas de partidos que estavam distantes até então, muito próximos, setores da esquerda que não dialogavam juntos na luta pela redemocratização e pela recuperação da... E vejo liberais também. Então, é importante compreender de que a fila anda, o movimento anda e as expectativas que nós tínhamos em alguns setores sociais podem até se realizar a níveis de frente, mas a sustentação de um projeto democrático no Brasil tem outra conformação. Eu acho que a realidade está nos aproximando um pouco de um arranjo que foi possível no Uruguai, que dá sustentação ao processo de desenvolvimento do Uruguai e que, de alguma maneira, aqui tem alguma possibilidade de se realizar. E, por último... Não, por último não, eu já falei disso. É isso que eu queria... Não, eu queria dizer uma coisa. Me mandar aqui um vaqueiro do interior da Bahia de Santa Inês versando sobre Lula, Dilma e o PT, que é a coisa mais... É o espírito do povão. Tem suas críticas, mas está disposto a que esse processo continue e tem uma expectativa de que a gente seja capaz de resolver esse imbróvel e o que está aí. E na minha despedida no Ministério, aquela que eu apareço com os funcionários atrás, quase mil funcionários, deu dois milhões de visitação na internet, aquela foto com um pequeno comentário meu. Mas o que eu quero chamar a atenção não foi isso. Quando eu desci para tirar a fotografia, veio um senhor e disse para mim, eu sou o pipoqueiro da porta daqui do Museu da República e eu quero falar. Eu digo, meu senhor, mas aqui é uma reunião do Ministério da Cultura. Ele disse, não importa, eu vi o que vocês falaram, eu quero falar. Eu aí tive uma intuição e disse, pronto, vamos interromper a foto. Ele subiu no palco e disse, olha, tudo isso que vocês disseram, eu sou um exemplo. Eu vivo há mais de 20 anos vendendo pipoca. Sou da da ralé, aí ele usou um termo assim pesado, sou da base da sociedade. E a partir de Lula, eu formei duas filhas e no governo Dilma eu estou formando a terceira. Esse é o sentimento da base da sociedade. A gente não pode perder o vínculo com isso. a crise política, as dificuldades, as derrotas, não deve levar a gente nem a autofagia de uma crítica autofágica e destrutiva, mas também não fechar os olhos ao que essa experiência nos ensina e essa possibilidade. Acho que a gente tem que se recompor conceitualmente, ampliando nosso conceito de ação política da esquerda na sociedade brasileira. Temos que nos recompor programaticamente o que nós fizemos e baseado em que metas é preciso reabrir essa discussão e recompor programaticamente e nos métodos de trabalho também a gente tem que se recompor para que a gente possa, nesse próprio processo de crise, reconstituir a possibilidade de uma hegemonia política e de um processo de transformação dentro da democracia. Obrigado, Juca. Então, você me ouviu. Bom, eu quero concordar também com o Márcio e com o Juca em vários aspectos. Quero concordar com o Juca também nessa relação entre a reforma do Estado. Acho que é urgente, as duas coisas têm que ser feitas. Sabemos que o clima não é o melhor clima para fazer isso, mas nós não podemos tirar da nossa perspectiva que nós precisamos e temos que fazer isso. Situações semelhantes a essa que o Juca narrou, acho que todos nós passamos e vivemos e é extremamente constrangedor passar por situações assim e, em determinados momentos, quase que ser forçado a dar uma resposta e a gente ter que ficar de... Como é que eu diria? Ligado. É, ligado. Bom, eu concordo plenamente com você, Juca. Acho isso inadmissível, mas temos que reformar isso, temos que passar por isso. Temos que solucionar e criar uma outra prática política. Eu queria destacar que a questão do golpe que nós estamos vivendo e os retrocessos que esse golpe está trazendo para o Brasil, ele vai ser... O golpe, ele vai estar sendo ruim para todo mundo e para todas as classes, mesmo para a elite. Mesmo para a elite. Mesmo para a elite que vai acumular mais capital, etc., mas também vai acumular muito mais ignorância sobre o que é o Brasil, sobre o que é o povo brasileiro. E a gente sabe que a ignorância das elites é alguma coisa radical nesse país. Lamentavelmente, eu não posso falar que nós temos elites que conseguem elaborar e pensar reflexões que possam fazer com que tenha qualidade na própria exploração que fazem, a exploração capitalista que fazem. Não acho que... Eu acho que tem uma ignorância nas elites aí. Acho também para a classe média e, principalmente, para a população pobre do país. Nós sabemos disso. Eu gosto dessa ideia quando o Juca chama a atenção da classe média porque tem hora que nós olhamos só para as camadas ditas populares, para os pobres, etc., mas o golpe, ele vai causar e eles têm causado uma negatividade estrutural para todo mundo, porque é para o país como um todo. E eu também acho que tem algumas questões, quando foi colocada aqui pela Vânia, a questão dos dados dos negros, das mulheres, que nós somos todos mais de 50%, e a nossa representatividade, a nossa presença, tem sim, tem uma contradição enorme. E acho que faz muito pouco tempo que nós começamos a falar sobre essa contradição. Ou, pelo menos, nós aceitamos essa contradição. Porque, até então, ela era muito focada nos sujeitos que faziam parte desses coletivos, não é isso? Então, as mulheres lutando, nós lutando, os quilombolas lutando, os indígenas lutando, não é isso? Cada um no seu quadrado, os negros lutando, etc., o campo, aí vem LGBT, não é assim? Índios e tal. É assim, não é que nós solucionamos isso, mas eu acho que nós avançamos na compreensão e avançamos também nas nossas narrativas sobre essas complexidades que tem numa democracia, num país diverso e desigual. Não é isso? Nós somos um país desigual e somos um país diverso. Não tem como pensar a política de Estado se não considerar isso. Só o viés econômico e de planejamento, sem considerar essa realidade, não é suficiente para pensar as próprias políticas sociais que nós desenvolvemos ao longo dos 13 anos. Então, eu me lembro, Márcia, conversando com Tereza Campelo, logo quando cheguei, e a gente falando, olha, vamos pensar aqui quando nós falamos no público que é beneficiado pelos programas sociais, Bolsa Família, e também conversando com Inês, Minha Casa Minha Vida, o recorte de gênero e raça que hoje nós quase que falamos como uma narrativa costumeira, mas essa narrativa, ao longo dos 13 anos, nem sempre foi assim, não é mesmo? nem sempre se reconhece. Quando nós falamos da economia, desenvolvimento social, proteção social, nem sempre a narrativa de raça e gênero entrava na nossa narrativa como algo de esquerda, progressista, de avanço, que tem relação com o desenvolvimento econômico, que tem relação com o mundo da produção, porque durante um bom tempo, e ainda hoje, nós temos uma visão de que o mundo da produção é uma coisa e a política social é outra. Não é isso? Então, eu acho que nós temos avançado na compreensão e esse golpe que nós estamos vivendo, espero que a gente tenha algum aprendizado nesse processo, porque eu sou daquelas que acham que o golpe não vai passar e eu vou defender isso, com garras e dentes, mas que esse processo que nós estamos vivendo agora, que isso gere aprendizados para nós, para que a gente reconstrua algumas das nossas práticas e reconstrua também a nossa compreensão da complexidade que é a democracia, que são as forças progressistas e que é fazer política na diversidade e na desigualdade, como é o Brasil. Eu espero. Então, eu diria que essa contradição, eu, em uma das primeiras reuniões ministeriais que nós fizemos, Lucas, eu não sei se você lembra, você estava do meu lado, lembro que a primeira coisa que eu falei, assim, olha, eu queria muito poder falar isso e agora eu estou podendo falar de novo. A questão racial não é uma pauta negativa. A questão de gênero não é uma pauta negativa e a gente tem que superar isso. Porque muitas vezes quando nós estamos no debate e a gente coloca essas questões, eu falo, nossa, vem uma pauta aí que está com constrangimento, não poder mexer. É assim? É, lá vem ela, lá vem ela falar sobre isso. Não é. Se nós não superarmos isso, a direita acha isso, que é uma pauta negativa. Nós não podemos achar. Todas as políticas que nós construímos têm nos mostrado, muito pelo contrário, que é uma pauta extremamente positiva. Então, tem hora que dá aflição quando começa a falar todas as políticas que o Brasil fez e o povo não sei o quê e a pobreza, e os sujeitos, cadê os sujeitos da política? Quase não se fala de jovens, quase não se fala dos negros, quase não se fala das mulheres. Hoje fala-se mais das mulheres. Hoje fala-se um pouco mais sobre os jovens. Hoje se fala um pouco mais sobre os negros. Então, isso que eu quero chamar a atenção, nesse momento que a gente está fazendo esse debate tão honesto, é de que a gente pode não só qualificar o debate, mas qualificar a prática política. E, se a gente qualifica a prática política, nós vamos qualificar a nossa relação com o Estado, a nossa economia, a nossa concepção sobre desenvolvimento. eu me lembro que a década internacional do afrodescendente tem três eixos, que é, ajuda aí, Flávio, reconhecimento, justiça e desenvolvimento. E a gente sempre fala que a parte do reconhecimento da justiça tem um acordo quando a gente fala com a gente, é mesmo, justiça social, a década do afrodescendente, população africana, descendentes de áspora, negros e tal. Na hora que a gente fala em desenvolvimento, todo mundo fica meio assim, mas e aí, desenvolvimento, como é que ser? Que relação tem desenvolvimento e questão racial? Que relação tem desenvolvimento e racismo? Tem toda relação, gente. Desde a história do Brasil colonial até hoje. Então, eu acho que quem pode trazer essa discussão progressista, avançada e transformar isso de fato em políticas de Estado? Eu acho que é, são os movimentos progressistas da sociedade e a esquerda brasileira. eu acho que sim. E acho que nós já avançamos nesses 13 anos, mas eu vou ser muito sincera, tímidos em vários aspectos. Nós podíamos ter sido mais arrojados em outros aspectos. Nós podíamos ter resultados mais interessantes hoje. E acho que não está perdido. Então, eu acho que se é o momento da gente fazer uma revisão, também, das nossas ações, acho que tem que ser colocado para quê? Para que Juca, eu, Márcia e tantos outros que trabalhamos com essas pautas, a gente não se sinta desconfortável quando estiver no debate político, falando da economia, falando do planejamento, falando da estrutura, a gente não se sinta constrangido de levantar a mão e falar assim, e a cultura? E os pobres? E os negros? E a LGBT? Mas que a gente possa falar... Não, esses são temas, dimensões sociais de uma sociedade democrática que se quer aperfeiçoar na democracia, de uma sociedade que reconhece que desigualdade é econômica, é de raça, é de classe, é de gênero e de tantas outras facetas. E é justamente políticas que conseguem mexer com isso aí, que são políticas estruturantes e estruturais. E a gente avança de nos retirar, sabe de qual lugar? Da transversalidade. O negócio de ser transversal, tudo bem, é um avanço. Quando nós conseguimos avançar para falar, olha, podem, são transversais, transversalizam, etc. Mas eu quero o sonho ainda, será que eu ainda consigo, velhinha, Márcio, ouvir alguém falar assim, nós, com acordo de uma narrativa, assim, são políticas estruturais, estruturantes. Elas não só transversalizam. Mexe nisso para você ver. Vamos mexer fundo nessas questões para ver que Brasil vai surgir, que formação política é essa que a gente está falando, dos pobres, da juventude, etc. Mexe nessas questões que são estruturais no nosso país. Somos nós que temos que ter coragem de mexer nisso. Somos nós que podemos mexer mais nisso. E não estou desvalorizando. Nós mexemos. Temos mexido. Mas podemos ir mais longe. Porque aí, essas contradições que nós vemos, Vânia, elas vão começar a se superar. Nós temos, por exemplo, eu sou professora na universidade, tem pesquisa sobre a questão de gênero e sindicato. Estou vendo aqui a nossa colega aqui do PT, do Comitê Gênero. E uma pesquisa muito interessante que no universo de professoras, na grande maioria mulheres, professoras da educação básica, as pesquisas, e tem várias delas que vão mostrando que as lideranças são masculinas, que as mulheres têm vergonha de falar, muitas vezes, porque os homens viram e falam que as falas são estridentes, são neuróticas, são histéricas. Isso que parece uma conversa de gênero, muitas vezes, isso é conversa de gênero, de militante, feminista, etc. Isso é realidade, isso é cultura, isso é imaginário. E nós podemos superar isso. É narrativa, isso é superável. Nós podemos superar. Nós vamos ter que conversar sobre isso mesmo. Conversar e agir sobre isso. Então, trabalhando também a questão da violência que foi colocada e pensando em violência contra a mulher, mulheres negras, jovens de modo geral, jovens pobres, jovens negros, eu acho que o nosso avanço é compreender que essa violência é estrutural e ela tem que ter um tratamento com uma dimensão federativa. Não pode ser um tratamento só do governo federal, como muitas vezes recai. que o governo vai fazer isso, etc. Nós temos que trabalhar Estado, município, DF, sabemos que tem a questão da segurança pública, mas o que eu quero alertar? Eu me lembro que, uma vez, nós conversando com, pensando na questão do pacto de enfrentamento ao homicídio da juventude, quando o CEPIR vira e fala assim, mas, nessa dimensão multicausal, racismo é uma causa. E os colegas falam assim, não, é uma consequência. Machismo é uma causa. Não, é uma consequência. Vê como é que é, se você muda essa perspectiva, como é que você faz um outro pacto? Multicausal, nós sabemos se é uma sociedade desigual, do ponto de vista de gênero, de raça, socioeconômico, racismo, quando se mata jovens negros mais do que jovens brancos, não é só uma consequência. A violência, quando recai sobre nós mulheres e sobre as mulheres negras, não é só uma consequência. Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção nossa, dessa narrativa, dessa outra compreensão, porque isso faz com que a gente desloca o nosso foco e a gente pode fazer das nossas políticas muito mais emancipatórias do que nós já conseguimos fazer de políticas emancipatórias, porque nós já conseguimos fazer. Quando o Juca fala do pipoqueiro, que é fruto, eu falo que eu sou fruto. Eu sou fruto dessas políticas do longo dos 13 anos. Eu sou fruto, meus primos são frutos. Antes, a gente tinha uma pessoa fazendo curso superior na minha família, depois tivemos o meu irmão, depois eu. Hoje, eu tenho primos e primas com o quê? ProUni, fizeram o Enem. Então, se eu for pegar só no ensino superior, Marcos, Márcio, eu posso falar que eu, Nilma, como mulher negra, que cheguei a ser ministra desse governo nosso, legítimo, democrático, eu sinto na pele, não só por ser uma mulher negra, mas por viver no cotidiano os efeitos de uma mudança na orientação política que nós temos ao longo dos 13 anos. E aí, o que eu gostaria muito é que a gente pudesse avançar ainda mais nessas mudanças, trabalhando com essas dimensões, sabe, que eu acho que são estruturantes, estruturais, sem disputar tanto. Não é isso? Porque o problema nosso na hora que a gente chega é o campo das disputas. Para construir o nosso Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos, que eu não preciso nem dizer o contexto, a gente não queria, mas foi obrigada, a reforma, aquela coisa toda, eu falava isso com os nossos colegas. Já que nós estamos juntos e quando nós estamos num governo, nós não tomamos só decisões simpáticas, decisões antipáticas são tomadas e a gente tem que segurar a onda, porque nós estamos num projeto juntos, vamos tentar construir essa política nesse Ministério saindo das caixinhas, porque senão, eu viro assim, não, o gênero vai tirar aqui, não, direitos humanos vai entrar aqui, raça vai entrar ali. Então, eu acho que tudo isso que nós temos vivido ao longo desses 13 anos e agora nesses últimos um ano e meio, tem que servir de um aprendizado para a gente fazer a emancipação das lutas emancipatórias, digamos assim. e eu acho que a gente pode e eu gostaria muito que nesse momento desse golpe tremendo que a gente está vivendo, nas nossas articulações, na nossa conversa, rádio comunitária, concordo plenamente, retomar que a gente também traga outros conteúdos para o nosso debate e conteúdos que nos façam avançar e não repetição dos mesmos conteúdos que nós sempre falamos historicamente sobre eles. Não estou falando que nós não temos que retomar nada, mas estou falando que nós temos a capacidade e a nossa experiência ao longo desses 13 anos já nos doutou de condições de trazer uma riqueza mais ampla para esse debate, e incluindo estruturalmente raça, gênero, juventude, etc. Finalizando, você estava falando dos Panteras Negras e eu já passei por vários estágios desse golpe, sabe? Da tristeza profunda, do desalento, do não sei o quê. Agora estou no estágio da raiva. E aí eu falei com o meu colega assim, olha, sinceramente, hoje eu estou muito mais para Malcolm X do que para Martin Luther King. então eu vou concordar com você. Uma contribuição do Juca, então. Eu pedi permissão para que já tinha falado, mas essa brilhante intervenção da necessidade de revitalização, eu me lembrei de um exemplo que é fruto de uma experiência pessoal, mas vai nessa direção. Lá em casa quem faz compras sou eu. Nunca abri mão disso porque já que eu dou menos contribuição, sábado de manhã podem me procurar, eu estou em algum supermercado, alguma feira fazendo compras. E eu fui vendo, eu já faço isso desde que tinha 10 anos, era a minha função na família, minha mãe tinha 5 filhos, ela dividia, então eu sei fazer compras. Mas não é disso que eu quero falar, eu quero falar o seguinte, quando começaram a chegar os benefícios das políticas sociais descritas aqui, eu fui vendo que os carrinhos dos pobres começaram a crescer. e eu, vício de sociólogo, comecei a tentar entender o que estava acontecendo. Mas, na verdade, é o seguinte, os benefícios, tipo aumento do poder aquisitivo, desacompanhado de um processo cultural mais profundo de reinserção na sociedade, gera, às vezes, retrocesso. A gastronomia tradicional brasileira na família dos pobres foi sendo substituída por comida industrial, porque dava a impressão de status, de que a chegada na classe média através daqueles horrorosos biscoitos que parecem plástico, refrigerantes, plástico não, isopor, refrigerantes, era uma comida, é uma comida absolutamente artificial. Eu fui comentar isso com o ministro da saúde, ele mandou por e-mail para mim, os índices de aumento de colesterol, de diabetes, de problemas cardíacos, obesidade na sociedade brasileira. Então, é o seguinte, benefício material desacompanhado de processos subjetivos, às vezes, não significa melhoria da qualidade de vida das pessoas. Claro, eu não vou propor que se retroaja políticas que foram muito bem descritas aqui. O que tem que ser acrescentado são processos subjetivos de qualificação da sociedade brasileira e da possibilidade de que o pobre brasileiro tenha uma compensação pela deficiência da formação escolar através, por exemplo, de uma comunicação pública de qualidade. É outra área que a gente precisa modificar completamente a nossa postura. Depois de acabar esses ministérios, de fundir ministérios, de tentar acabar o Ministério da Cultura, a próxima promessa nefasta foi feita ontem pelo ministro Geddel Vieira Lima, velho conhecido nosso, não é não, Zé Sérgio, dizendo o seguinte, vou colocar como prioridade acabar a EBC. Ou seja, é preciso rediscutir a questão da comunicação no Brasil. Não só no sentido da disputa da informação, no sentido de qualificar a capacidade de informação que é mal dada pela imprensa monopolizada, mas nesse sentido cultural mais profundo de possibilitar que os avanços sociais sejam acompanhados de avanços subjetivos, porque nossa missão não é apenas aumentar o número de consumidores na sociedade, mas é também formar cidadãos, formar pessoas com condições, com aquele aumento da condição social, se tenham melhores qualidades de vida. Então, eu quis trazer isso aqui porque inspirado um pouco nessa fala entusiasta pela necessidade de requalificar programaticamente nossa ação política. Obrigado. Nós é que agradecemos. Então, vamos encerrar essa primeira mesa. É uma abertura, na verdade, dessa reflexão mais profunda acerca do plano Temer. Nós vamos dar sequência logo à tarde. Convidamos todos para estar conosco às 14 horas. Bom, muito obrigado, então, que nos acompanharam. Agradecer especialmente a esta mesa, a Nilma, o Juca e o Marcia, que foram muito positivos na sua posição. Muito obrigado. Música 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 A CIDADE NO BRASIL